Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Eu sou o Tom Giroto, apresentador, e recebo você e te convido também para se inscrever no canal do Bicho Paulistano e deixar a sua curtida e aí você confere também os cortes, né, que são os momentos separados assunto por assunto de cada episódio, de cada convidado. E hoje eu gostaria de agradecer a minha parceira Álvaros, que está fazendo parte aí do nosso cenário. Álvaros, que está sempre comigo nas minhas aventuras, seja na cidade ou no mato. Muito obrigado aí ao Evaldo, que está sempre me mandando as melhores botas que eu já tive, é isso aí. E pra parar de conversa, vamos começar logo esse episódio com ele, um veterinário de animais selvagens que conhece muitos zoológicos e aquários por todo o Brasil. Recebo hoje, meu amigo, Renato Leite. Leonardo, vem pra cá! Fala, cara! Tudo certo, meu amigo? Beleza, velho. É um prazer te conhecer pessoalmente e te receber aqui. Pô, o prazer é meu. É isso aí. Legal, cara. O prazer é meu estar aqui contigo. Eu já assisto já faz um tempo, já desde que tu começou aqui o podcast. E pô, legal estar aqui falando contigo, discutir um pouquinho sobre um assunto que eu sou apaixonado, né, sobre o meu trabalho em zoológico, em aquário. Vamos ver se eu consigo escorrer um pouquinho sobre essa área tão fascinante, né? E a galera gosta muito e falar um pouquinho sobre algo diferente que eu tenho exercido junto com os parceiros aqui dos zoológicos, né? Show de bola, Renato. Então, hoje nós temos, como a maioria, aliás, como todos, eu acho que vieram aqui, um convidado apaixonado pelo que faz, porém um convidado que se declarou ouvinte, a audiência do nosso podcast, tá vendo só? Com certeza. O pessoal da área já está assistindo, você aí também compartilhe com os seus amigos, afinal, o podcast, né, não tem só aqui, tem também nas plataformas, no Spotify, no Google Podcast e mais outras plataformas. Você pode ouvir indo pro seu trabalho, no transporte público, no trânsito, no banheiro, cara. É pra você otimizar o seu tempo, ganhando um pouquinho de informação. E hoje, principalmente pra galera da biologia, zootecnia e principalmente veterinária, que quer seguir o ramo de animais silvestres, zoológicos, animais exóticos. Hoje a gente tem aqui um cara que tem uma experiência vasta aí nesse meio de zoológico, de aquário, de trabalho com animais aí silvestres e exóticos. E ele vai estar contando um pouquinho pra gente tudo isso a partir de agora. Não é mesmo, Renato? Isso. E como eu falei, né, Tom, o legal que eu tava escorrendo um pouquinho contigo aqui nos bastidores é o trabalho que a gente tem feito hoje em parceria com zoológicos, aquários. E hoje eu tenho trabalho muito com técnicas de mínima invasão. O que é isso? Endoscopia, né, videocirurgia. Pera aí, endoscopia é mínima invasão? É mínima invasão. Você enfia um tubo ali dentro e isso é uma mínima invasão por quê? Porque a gente causa muito pouco trauma, muito pouca lesão, se não nenhuma lesão. Quando a gente fala disso, porque a pessoa pensa, cara, cirurgia, corte, abre, sangue, aquela coisa que o pessoal já olha a sangue, ai meu Deus do céu, né? E aí poucas pessoas imaginam que a gente consegue fazer uma endoscopia em um animal. E a coisa de 20, já 20 e poucos anos atrás, ninguém imaginava que isso poderia ser feito e já tá sendo aplicado isso na medicina veterinária pro cachorro e gato. E o que dizer com animais selvagens, né? Então hoje a gente já vem tentando desenvolver isso em parceria com zoológicos, aquários. Pra tu ter uma ideia, eu já fiz endoscopia em alguns animais bem diferentes. Eu já consegui fazer em peixe, né? Em peixe? Em peixe, eu sou um apaixonado por peixe, né? Eu tenho uma empresa de costurir ambiente aquático. A gente conversa tanta coisa em off e a gente vai sendo surpreendido agora também. Pois é. Que bacana, e aí? Eu trabalho com aquarismo também. Já fiz, puta cara, já fiz muito... Uma das perguntas que mais fazem pra mim é assim, Renato, qual foi o bicho mais diferente que tu fez endoscopia? Eu ia fazer essa também já? Pois é, cara. Aí eu paro e falo, meu Deus, essa pergunta é difícil, né? Por que é, cara? Porque pra mim cada bicho é diferente, cada animal é diferente, cada animal é especial, cada animal tem uma história. Cara, mas eu acho que assim... O que marcou pra mim, o que marcou pra mim mesmo, foram talvez dois, né? Um foi uma gorila. Porra! Uma gorila, né, que... Aqui no Brasil? No Brasil. Aonde? Mas em BH. BH. Eu sou loja de BH, que... Cara, assim, eu nunca... Eu sou um louco por primata, né? Sério? Apesar de eu não sou um cara que trabalho tanto com conservação, com clínica diretamente, eu sou um pesquisador de primatas, mas eu sou um cara que adoro primatas. Eu sou doente por primatas, eu sempre tô lendo... Porra, eu era doente por Donkey Kong num joguinho, cara. Sério mesmo? Cara, eu era louco por Donkey Kong, sabe? Eu ia mais com os répteis, eu ia com o Yoshi... Não, eu gostava muito do Yoshi também, mas eu era sempre o louco do Donkey Kong. Então assim, e pra mim, pra você ter uma ideia, eu tenho até uma tatuagem, cara. Opa, mostra aí. Aqui é uma tatuagem que é minha mão segurando a mão da gorila. Então assim, é assim, eu tenho uma foto, inclusive, no meu Insta, assim, né? Irada, essa aí eu não tinha visto. Pois é, cara. A gente que é tatuado, a gente fica de olho nas tatuando o outro e tal. Pois é, cara. Não fala, mas essa daí eu não tava vendo. Que da hora, meu. Então assim, tem um significado muito importante pra mim, porque... Cara, foi... Pra tu ter uma ideia, a história, foi... Quando o veterinário do zoológico me ligou... Renato, rola, tu vim pra cá, tal, 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 tal. Foi num dia antes do procedimento. Falei, puta, como é que eu vou fazer, cara, e tal. Peguei passagem, comprei. Um dia antes, paguei uma bica. Falei, quer saber? Um dia antes? Um dia antes. Paguei uma bica. Falei, quer saber? Foda-se, vô. Cheguei lá, lembro que eu tava no zoológico 10 da manhã pra fazer só aquele procedimento. Foi uma equipe multidisciplinar incrível pra aquela ideia que a galera tem, assim, que zoológico é tudo capenga, que não tem estrutura e tal. Cara, loucura, sabe? A gente tem profissionais, a gente tem parceria. Os zoológicos têm parceria com muita gente bacana. BH é público? É público. E mesmo assim, eu que sou um crítico, geralmente, das instituições públicas, eu sou um cara mais a favor da privatização. Mesmo os zoológicos públicos, atualmente, os maiores principalmente, eles têm grandes parcerias aí, porque eles são instituições de renome. A gente tem aqui no exemplo o zoológico de São Paulo, aqui em São Paulo. Recentemente tentaram fazer aí umas concessões pra que eles se tornassem privados, etc. Aparentemente, acho que ninguém se interessou ainda, é um momento bem de crise. Mas, enfim, independente de ter um investimento privado ou não, é importante reforçar que essas coisas acontecem. Elas são fundamentais pros animais que estão lá. Não é porque é um zoológico que ninguém liga pros animais, ao contrário do que muitos querem que acreditem. Pois é, cara. Então, assim, eu catei, paguei do meu bolso, fui. Três horas da tarde, tava em São Paulo de novo, cara. E, assim, fui com muito gosto, cara. Fui com muito gosto, assim, é um negócio que eu vou levar pra minha vida. Então, assim, eu já fiz em gorila, chimpanzé, macaco prego, já fiz em, tive a oportunidade de fazer em um mico já, um mico, um sagui, perdão. Eu ia fazendo um mico leão dourado, mas não rolou, mas fiz um saguizinho. No Rio eles chamam de mico estrela, um sagui. Ah, eu não sabia disso não. É um mico também. É um miquinho também? É um miquinho. Com uma ótica, um aparelho bem mais específico, né? Porque a gente faz também em zoológico, mas tem muito particular. Tem muito cliente, né? Que tem animais silvestres, exóticos, o particular. Então, eu já faço, faço muito no particular, muita ave no particular. Amazonistiva, que é o papagaio verdadeiro, o varara. Papagaio do Congo. Cacatua. Cacatua, fiz uma vez. Aquela upsita, aquela upsita ocorre muito de engolir briguinho, né? Aquela coisa toda. E por incrível que pareça, até fugindo um pouco do âmbito zoológico, porque acaba englobando animais silvestres, exóticos, né? Sim. Um pet não convencional. A galera que tem esse animal em casa, uma ave, um réptil, o que seja um peixe, né? Que foi que eu, pra você ter uma ideia, a gente, eu fiz uma endoscopia, uma pirarara. Pra retirada de uma tampinha, igual essa aqui, ó. Não, tudo bem. É que a pirarara, eu já vi ela desse tamanho na loja, e a gente vê ela desse tamanho depois, né? Pois é. Que tamanho que tava essa daí? Cara, ela, a gente chama ela de short body, né? Que é uma pirarara que ela é grande, só que ela é mais encurtada, com um escozamento. Um pit monster da pirarara, assim, né? É, não diga ser um pit monster, mas seja, é tipo, é um bicho, cara, é uns cruzamentos que eu já não concordo muito dentro da Aquariofinha, puxando pra Aquariofinha um pouco, que eu não concordo muito, que é umas atrofias que fazem, né? Mais estético do que qualquer coisa, né? É, eu não curto muito, mas ainda sendo muito, ela é um bicho bem sarado. E aí atacaram o filho de um cliente lá da loja, atacou uma tampinha, o bicho foi lá e engoliu. Só que uma característica legal desse peixe é que ele tende a regurgitar o que ele não digere, a pirarara. E não, não regurgitou. E aí entra a experiência do veterinário, né? E hoje, a medicina veterinária de animais silvestres, exóticos, selvagens, mais especificamente a medicina de peixes, tá crescendo muito, cara. Tá crescendo muito, a gente já tem muitos veterinários atendendo peixes. Sim. E entra a experiência, o olhar clínico de você entender aquela espécie específica. E saber que ela regurgita. Porra, ela não regurgitou. O que que tá acontecendo? Com isso, ela parou de comer, ela tá perdendo cor, tá ficando letárgica, tá acontecendo alguma coisa. E foi aí que a gente radiografou o peixe, foi aí que a gente começou a examinar o peixe, e chegou a conclusão que ela tinha um corpo estranho. Entrou pra endoscopia, ela foi anestesiada devidamente, retiramos, e o peixe, coisa de dois dias, voltou a comer. Tudo isso que você falou, raio-x, endoscopia, operação, isso rola fora ou dentro da água? Neste caso, neste caso desse peixe, foi fora da água. E aí, como é que faz? Cara, ela não foi sedada nem nada, é coisa rápida, jogo rápido. Neste caso, foi o que eu falei, a gente tem que entender do peixe, tem que entender da biologia do animal, né? Tem que entender do comportamento do animal, a gente tem que entender se é possível a gente fazer isso com esse animal. Porque tu imagina, um acará disco, não sei se todo mundo que tá assistindo a gente sabe qual é esse peixinho, o peixinho que é um disquinho mesmo, isso é um peixe extremamente sensível, extremamente estressado, cara. Amazônico, de pera ácido e tal, sim, sim. E às vezes você passar na frente desse peixe, ele já assusta, ele dá umas estilingadas assim no aquário, sabe? Tipo um coelho dos peixes, assim. Puta, cara. Morre no coração. Nossa, o bicho é muito estressado. Então, assim, pô, não é um peixe que é legal pra tu pegar ele, tirar da água e radiografar. Porque a chance de ele acabar morrendo nesse manejo, nessa contenção física, é alta. A pirarara não. A pirarara é um tanque de guerra. Pagar, né, meu? É. Um bagraço. É um catfish, né? Sim. Então, ele já é um tanque de guerra. Então, a gente consegue fazer com essa contenção física, mas, claro, tendo todo o controle, tendo todo o cuidado do mundo, com a sua mucosa, né, o muco protetor dele, fazendo rápido, devolvendo rapidamente pra água, né? Rápido quanto tempo? Cara, ali isso foi coisa de... A gente tinha um técnico também, bem experiente nas técnicas da radiografia, demorou coisa de seis, sete segundos. Você tá brincando? É meio que aquela troca de pneu da Fórmula 1? É. Sabe, que começa lá o cronômetro... Aposta com o cronômetro, vamos ver quem faz mais rápido. Mas é tipo isso. Você tá brincando. É tipo, preparar, fala, tá pronto, tá pronto. Pega, a não ser que ele se debata muito... Isso que eu ia falar, o bicho não se debate. Pode se debater, mas tem as técnicas, que na hora que você vai pegar o animal, você faz a contenção física, você já posiciona em cima da placa, quando você posicionou, segurou ele, solta ele, pá, bate. Você solta. Solta ele. Tem toda uma técnica do raio-x, tem toda uma regulagem ali, de KV, tudo uma questão de regulagem. Deixa eu falar... O que é o KV? KV é... São questões técnicas de... Radiação. Radiação do raio-x. Não vai ficar um peixe igual o de Fukushima, por exemplo, né? Não, não, não. É o tempo de exposição, com penetração de raios, entende? Não, entendi, entendi. É toda uma questão técnica. Se for explicar especificamente, fica muito técnico. Entendeu? Porque aí você vai fazer uma correlação de KV, enfim, com miliaperagem, sabe? Então, enfim, fica uma coisa... Não, fica tranquilo. Aqui não. Aqui é mais tradução científica. Isso. E até não é tanto minha área e tal. Mas assim, a gente vai muito na confiança do nosso colega, que na época, quem radiografou pra gente manjava muito. Então, assim, ficou perfeita a imagem. Ficou linda. Ficou linda. Foi rápido, colocamos de volta e preparamos, né? A gente conseguiu se planejar pra fazer endoscopia, no caso. Entramos, anestesiado. Rápido também, o processo de super rápido. Aí que tá, mínima invasão, né? Diminuir o máximo possível os riscos do animal. diminuímos esses riscos, entrou, pegou, tirou, recuperou o animal rapidamente, devolveu pra água o animal, voltou a nadar. Coisa de dois dias, ele já tava comendo loucamente de novo, né? Porque pirarara é um bicho que é um aspirador. Tanto é que comeu a bendita da tampinha, né? Foi por isso que ela passou pelo procedimento. Pois é. Então, teve peixe, já teve tubarão, também a gente já conseguiu fazer. Nossa, cara, foi muita coisa. Ah, muita coisa, cara. Então, assim, é muito legal. É uma coisa muito legal e o que chama atenção é que não só na parte que a gente fala de zoológicos, mas como a gente falou, na particular, vem crescendo e vem mostrando pros tutores também que existe ferramentas pra oferecer pros nossos animais, pros nossos bichinhos, que pra oferecer o que é de melhor, sabe? Tipo, não é um caso perdido, um animal engolir uma coisa, meu Deus, vai morrer e tal, não. Às vezes o peixe fica doente, você nem, você nunca imagina, por exemplo, eu quando era pequeno, eu tinha muito peixe, às vezes o peixe ficava doente, às vezes tentava tratar com os produtos que tem na loja e tal, mas era uma coisa amadora. Sim. Né? Hoje em dia existem profissionais que trabalham com isso, realmente. Hoje existe cirurgia que a gente faz em peixe, sabe? Então, assim, cara, tá uma evolução, tá uma curva de aprendizado tão grande assim, que dá gosto, sabe? E eu me orgulho muito de ser veterinário, sabe? Eu imagino, cara. Eu tenho um tesão muito grande da minha professora, até brinco, cara, que se eu não fosse veterinário, eu não sei o que eu faria mais, sabe? Eu, tipo, eu não conseguiria imaginar, eu fico perdido, se eu, eu não sei. E em cima disso, cara, a gente vai desenvolvendo várias coisas, e hoje eu tô com uma outra técnica de mini invasão, que é o laser, que é um laser que é muito semelhante com o bisturi elétrico, e um bisturi elétrico que corta, existe o bisturi normal, que é o de corte, que todo mundo deve conhecer, que é uma lâmina, e existe o bisturi elétrico, que é como se fosse uma lâmina que corta, né? Tipo, elétrico mesmo, e tem o laser, que é uma das últimas tecnologias que a gente tem no mercado, que, além de fazer um corte muito preciso, ele reduz a dor, porque ele é um laser, laser infravermelho, igual esses lasers terapêuticos que a gente tem na fisioterapia, que a gente vê quando o pessoal tá com muita dor, inflamação e tal, então ele age com uma ação que a gente chama de uma ação moduladora, então ele reduz dor, reduz inchaço, que a gente chama de edema, dependendo da cirurgia, não há necessidade de ponto, e também depende da cirurgia, praticamente não existe sangramento, caramba. Então a gente consegue adaptar o próprio laser, a fibra de laser, no endoscópio, então a gente faz hoje cirurgias, a laser por endoscopia, então a gente entra com o endoscópio, com o laser, e faz cirurgias, por exemplo, eu já fiz uma epícrates, a retirada de uma formação, uma neoformação, no estômago de uma serpente, a epícrates é uma cobra, uma serpente, aquela que tá ali, ninguém vai ver, mas se quiser ver, entra no canal do bicho paulistano, que tem um monte de vídeo, pô. Tem uma epícrates linda aqui do lado, linda por sinal, e a gente entra com o endoscópio por dentro, vai até ali, o estômago dela, tinha uma formação zona assim, a gente entra com o endoscópio, o endoscópio encontra essa formação, pacorta com o laser, não causa sangramento, não causa dor, o pó cirúrgico é extraordinário, tira aquele tumor, que a gente não sabe até então o que é, porque vai mandar pro laboratório pra descobrir o que tipo de tumor aquilo, porque pode ser qualquer coisa, até que o laboratório nos diga. Sim, só que sem precisar abrir o bicho, sem precisar abrir, sem fazer coche doideira, sem pôr, acabou. Como é que você controla, por exemplo, o laser pra cortar o tumor lá dentro? Tipo, você tá lá com o endoscópio e aí, beleza, você achou o tumor, aí você quer cortar o tumor, como é que você faz? Você meio que programa ele, você vai tipo... Não, tem um pedal. Ele tem um pedalzinho. Tipo assim, eu falei, ah, você programa, você vai com o mouse, assim, não, é um pedal, tipo, vai no carro. É tipo, faz ou menos isso aí mesmo. Caraca, meu. Você achona ele com o pedal. Faz parecer muito difícil. Cara, você sabe o que acontece? Eu escuto muito a piadinha assim, pô, você mexendo com o endoscópio, porque realmente, quem puder, fazendo já propaganda no Instagram aqui, quem puder, vai lá no meu Insta. Qual que é? É, re-underline, Lelel, que é Renato Leite Leonardo. Quem procurar por Renato Leite Leonardo, já encontra lá, re-underline Lelel. Isso aí. Vários vídeos, várias fotos, você vai encontrar eu segurando o endoscópio, e vai perceber que eu fico praticamente assim, com a mão, eu mexo as duas mãos ao mesmo tempo. Então assim, eu faço praticamente vários processos ao mesmo tempo. E eu falo até pro estagiário, que se tu não pegar a manha, buga a cabeça, porque você chega a fazer quatro coisas ao mesmo tempo. Você mexe umas rodinhas com o dedo, que é onde vai ser a ponta mexendo. Você vai mexer com esse punho, porque ele também vai mexer. Você vai mexer a ponta lá do endoscópio, que é onde eu tubo, e fora que você tem que mexer a pinça, que é onde vai pegar bióxia. Tem uma ponta, né? Isso, tem a ponta. Aí você vai ter a pinça. É tipo um console. Tipo um console. Aí você vai entender o que eu falei, a gente falou até de Donkey Kong, aí, negócio, aí eu não entendi. Quando o pessoal vê eu mexendo, a galera fala assim, é, você deveria ser muito bom em videogame, né? Você deveria ser muito bom em videogame. Aí veja só, esses tempos eu tava, eu faço, eu tô na pós-graduação de vídeo cirurgia, e endoscopia, eu faço vídeo cirurgia também. E aí meu professor falou que existe já um trabalho feito na medicina humana, assim, um trabalho já desenvolvido aonde aquelas pessoas que jogavam muito videogame, quando eram novas, ou que jogam ainda, tem maior propensão a ter um melhor desenvolvimento na endoscopia e na vídeo cirurgia. E aí... Ou seja, seja um nerd. Só vai te trazer benefícios aí. Um nerd, um geek, né? É, geek. Agora a moda é um cringe, né? Somos todos cringes. Sei não, cara, não conhecia assim. Ah, é, que bom. É um sinal que você é um cringe. Não conhecer o que é um cringe é sinal que você é um cringe. É a geração passada pra nova geração. É, eu... E eu também faço parte dela. É o sinal que eu tô ficando velho. Estamos. É. É. Então assim, essas técnicas são muito interessantes, cara, porque... é a tecnologia que tá chegando. Ou melhor, já chegou. Que já chegou. E tem uma coisa que a veterinária, a gente se coloca muito em comparação com a medicina humana. Eu imagino. Que é a real. Que é a real. A gente... Realmente ainda tá a alguns ou muitos patamares abaixo na medicina humana. Em relação ao investimento de material e tal. Só que se a gente parar pra pensar o que a gente consegue fazer na medicina humana com a baixa estrutura, quando eu digo, de material que a gente tem, porque não é pelo fato de a gente não querer ter ou pelo fato de o veterinário não ter capacidade de ter, mas sim o acesso até pela questão financeira e tudo que a gente faz, cara, a gente faz milagre. Sabe? O veterinário é um mago. O veterinário é um herói. É, eu já não tenho dúvidas. É aquele médico que tem que ler o que o paciente tem sem ouvi-lo, né? Eu ia chegar nisso. O veterinário. Foi o que falou. Ainda mais o de selvagens. Porra, cara. Que tem que saber de peixe, de anfíbio, de réptil, de ave, de mamífero e ainda tem que falar com os tutores humanos. É, você sabe, eu tenho um amigo meu que é médico, né? Uma vez a gente brincando lá, tava tomando uma cerveja, a gente, né? Ele queria causar. Ele tava querendo impressionar uma menininha lá, que eu sou médico e pá, tal. Aí eu falei, demorou então. Vamos falar sobre anatomia. Cara, quantas anatomias você manja? Ah, cara. Anatomia da mulher e da criança. Porra, cara. Eu sei anatomia de cachorro, de gato, de ave, de réptil, de anfíbio, de peixe. Vou te falar que sei de alguns invertebrados. Aí dentro de peixe, tem peixe que tem o peixe ósseo, tem o peixe cartilaginoso. Aí eu vou te falar que em répteis, eu vou te falar que tem os lagartos, aí tem as serpentes, aí tem... Ui, eu comecei a falar, tá ligado? Aí tem... Mano, uma série... Fui desenrolando. Aí nas aves, tem aquelas aves X, Y, Z, tem os pistacídeos, tem os passeio de fórmula. Aí as meninas olharam... A menina que ele tava, né? Aí era um grupinho, faz muitos anos isso, cara, né? Aí a... Que bom pra sua namorada não te matar também aqui. Não queremos isso, né? Pelo amor de Deus. Faz muitos anos isso. A gente tava até na praia lá e tal. Aí a menina olhou pra ele assim, né? Falou... É, cara. Você tem que estudar, hein? Aí, tipo... Mas é verdade, não desmerecendo, sabe, cara? Mas é muita coisa, gente. Eu sempre brinco isso. Eu acho... É aquilo, né? É o médico dos pacientes que não falam. É. Você vai ter que fazer uma leitura, cara, e... E tem outra coisa, né? Você tem que pensar assim. Você tem que contar com o tutor. O tutor mente. Contar com o tutor e às vezes contar para o tutor e nem os dois já falam. E outra coisa, você tem que ser meio psicólogo, porque eu falei, o tutor mente. Sim, 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 sim. Às vezes chega com um tumor desse tamanho. Ah, semana passada eu não tava assim. Pois é. Como, tá ligado? E aí você tem que fazer uma leitura, você tem que ter aquelas técnicas de programação de neurolinguística, né? PNL, sim. Sabe? Tipo, vai desenvolvendo, vai conversando e vai puxando até porque você não pode amedrontar eles ali dentro da... E mais ainda de animais silvestres, exóticos, porque muitas vezes você vai atender aquele animal ilegal, né? E não é porque ele... Ah, não, a realidade é essa. Muitas vezes é essa. E aí você vai falar, por que que o veterinário que atende um animal ilegal não fica denunciando e tal? Meu, isso não chega nem a ser ético, tá ligado? Tipo, isso não é uma obrigação legal, isso não faz parte do... da profissão dele. Ele tá tentando... O veterinário em si, não só você, tá tentando fazer o melhor que ele pode por aquele animal, né? É que ele tem que se preocupar com essa questão da origem, é o próprio tutor. Sim, eu não tô... Eu não tenho que fazer o papel de fiscalizar, eu tenho que fazer o papel de... Você vai cuidar, né? De cuidar do animal. Chega lá a iguana com a pata quebrada, você... Ah, não, eu não vou atender porque é ilegal. E o bem-estar daquele ficho, né? Talvez eu tenha um papel... A realidade é outra, infelizmente a realidade é outra. A gente não é Europa, Estados Unidos, que deixa criar um monte de espécie legalmente. Aqui a gente põe um monte de burocracia, inventa um monte de motivo pra não deixar os caras criar, quem cria também tem que dar a bunda ou a cloaca, no caso dos criadores de répteis, né? Pra conseguir. E só recentemente tem conseguido aí. Então, a grande realidade é essa. É verdade. Não, e... E tem aquilo, cara. A gente pode, no máximo, fazer o papel de orientar. Claro. De fiscalizar. E como é que você vai fazer com aquele senhor que chega lá com aquele bichinho dele, aquele jabuti de 40 anos, cara? Você vai falar o quê, cara? Você vai tirar? Vai denunciar? Não, ainda mais se o jabuti tem 40 anos, você não que tá bem. Pois é. Geralmente, você falou senhor, aí eu lembro, né? Tipo, geralmente é papagaio que toma café... Café com fubá. É, então... É, acontece muito isso. E aí, pegando esse gancho que você falou de café com fubá, papagaio, um dos pacientes que eu mais atendo dentro dessas técnicas de mínima invasão é papagaio que vem com problema hepático, problema no fígado. Por quê? Fígado todo gigante, que a gente chama de hepatomegalia, né? Um fígado muito grande e tal. O animal tem uma série de outros problemas, problema sistêmico, e a gente precisa saber exatamente o que aquele bicho tem, porque disso ele pode desenvolver outras coisas. E o endoscópio, né? Que a gente tem um endoscópio rígido, que é exatamente o que faz as videocirurgias, né? O pessoal, talvez, conheça as laparoscopias. Alguém já deve ter feito uma cirurgia de vesícula, aquelas, né? Vesícula biliar. Alguém, assim, em casa deve já ter visto alguma cirurgia. Espero que sim. Aqui ainda não. É, não. Tomara que não. Mas são as técnicas, assim, hoje a cirurgia humana dificilmente abre, né? A pessoa, só se não tiver jeito. Só se não tiver jeito. Faz três, quatro cortinhos, entra com uma câmera e tal. Hoje a gente faz isso também com os animais. Então as aves são animais que a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. E o papagaio, pra gente fazer biópsia hepática, é um candidato bem sério por causa desses manejos errados da vida inteira. e muitos clínicos vêm conversar comigo pedindo a chamada laparoscopia ou acelioscopia, porque a ave tem a cavidade celomática, né? E a gente entra com um caninho mesmo, parece um caninho de ferro que a gente chama de endoscópio rígido, acessa a cavidade celomática, vai até o fígado dele e com uma pincente tira um pedacinho do fígado e manda pra biópsia. O clínico responsável que tá cuidando do caso manda pra biópsia pra ter um resultado mais fidedigno, pra saber exatamente o que tá acontecendo ali. E a partir disso, ele toma um direcionamento muito mais preciso do tratamento. Mas é claro, o clínico vai seguir, o clínico, desculpa a redundância, vai seguir a clínica, uma clínica segura. Se o animal tiver apto pra ser anestesiado, por mais que seja mínima invasão, por mais que seja rápido, o animal tem que estar apto pra aquele procedimento. Não é simplesmente botar ele na mesa anestesia. Não vai fazer. Não, às vezes ele chega em umas condições até que nem dá pra diagnosticar só com, às vezes, um raio-x, por exemplo, que ele não tá apto pra isso. Sim. Você acaba sendo chutar com hepatomegalia. Ok. Qual nível, né, por exemplo, pois é. E hemograma, tal. É necessário fazer agora, nesse momento, a celoscopia, sabe? Então, e muitas vezes essa orientação também eu acabo trocando essa figurinha com o clínico. Falo, ó, colega, você acha que é melhor segurar um pouquinho? Ah, mas, Renato, você não perde dinheiro nisso? Perco, mas eu prefiro perder o dinheiro agora do que perder o paciente na mesa. Sabe? Eu prefiro perder... Esse tipo de dinheiro eu não quero ganhar. Sabe? Acho que isso nada paga, né? Quem gosta de bicho e quem escolheu trabalhar alguma coisa que envolva bicho, eu acho que sabe que perder bicho é uma merda. Não importa... Pois é. Ainda mais por um erro seu. Quando você sabe que é erro seu ainda, eu já perdi muito bicho por erro meu, tipo, de pet mesmo, sabe? E... É aquilo, é uma merda. É, pois é. E essa interação com o clínico responsável é muito importante. E é isso que eu acho legal. Então, quando a gente come... E a especialidade da mini invasão, a endoscopia, quando a gente fala pra esse tipo de animal, é muito importante isso. porque, cara, se você coloca esse animal na mesa e ele acaba morrendo dizendo que você poderia evitar e você sabia que poderia evitar, ou num outro momento você poderia fazer com uma insegurança e você não fez, você tem a ciência que o óbito daquele animal, se não total responsabilidade, grande parte da responsabilidade do óbito daquele animal é teu. Então, não adianta você fazer um trabalho esplendoroso, você ter material do bom e do melhor, você ser o fodão da área com aquilo e tal, legal. E você sair matando os bichos, sabe? Tipo, porra, eu faço isso, mas qual é o resultado final? Ah, óbito. Porra. Legal. É, eu acho que experiência é pra gente fazer, entre aspas, fazer. Já sabendo o que vai acontecer na facul, né? Não é pra ficar fazendo experiência com o cliente, na clínica, né, porra? É, eu acho que existe literaturas, existe... Pra isso, né? Literatura, existe relatos de casos, enfim, e não que a gente não possa cometer, de repente, um erro de interpretação, mas, não sei, cara, eu... Não, acontece, mas é tudo aquilo, tipo, o que você sabe que talvez você esteja arriscando, pra quê, né? Pois é. Não tem nem como. Palavra é essa, pra quê? Pra quê? E aí também tem muita coisa legal, cara, é um mundo muito fascinante, velho. E como é que é trabalhar nos zoológicos? Você falou que você acaba com esse lance da endoscopia, né? Você não trabalha num zoológico fixo, mas você acaba sendo acionado por diversas instituições pelo Brasil todo, né? Cara, é... É demais. É do caralho, deve ser, né? É demais. Eu imagino. Não, é demais. Assim, primeiro, até pra todos que eu trabalho, assim, eu... Sempre meu imenso agradecimento, primeiro pelo convite e sempre pela confiança. Porque a possibilidade de você estar próximo de animais tão grandiosos, cara, tão imponentes, são pra poucos, né? Tanto é que, assim, se eu não me engano, eu não lembro, cara, quantos zoológicos a gente tem no Brasil. Acho que são 108 zoológicos. Não lembro agora qual é o número, não lembro quanto que é. Então, se você parar pra pensar, se for realmente 108 zoológicos, eu não tô levando nem em consideração quais são bons, quais são ruins, não é isso que eu quero colocar aqui, tá? Mas se você levar em consideração se são 111 ou 110 zoológicos e cada um for ter um ou dois veterinários, cara, você vai ter no máximo aí, tipo, vai, vamos chutar uma conta burra arredondando e tal, 200, 200 e poucos veterinários trabalhando de zoológico. Né? Sim. A gente multiplicando, né? Falando dois. Então, assim, são muito poucos veterinários trabalhando diretamente dentro de zoológico. Eu vou ser sincero, eu acho que em grande maioria no Brasil talvez não tenha dois, né? Talvez tenha um só e eu ali lá. É, é. Não, assim, eu tô chutando alto, sabe? Porque eu tô colocando assim dentro dos zoológicos que eu trabalho. Você conhece? Não, claro. Tem zoológico, por exemplo, que eu trabalho que tem quatro, tem outro que trabalha dois, tem outro que trabalha um. Então, assim, vamos falar uma média, vai. Sim. Dois. Se tiver duzentos e um pouquinho mais zoológicos veterinários de zoológico, é muito. Sim. Pelo que eu vejo, assim, né? Mas aí você diz fixo. Fixo, claro, claro. Porque sempre vai ter parceiros. Sim. Os zoológicos tem parceiros que vão lá fazer raio-x, cirurgias, endoscopia, ultrassom, odontologia, oftalmologia. É muita, é muita vertente, é muita especialidade, sabe? Sim, sim, sim. Cada especialidade é aquilo, né? É uma coisa muito específica, então ainda não temos tantas pessoas especializadas nisso, então o mesmo especialista ele acaba atuando em diversas instituições, né? Isso. Um cara da odontologia, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns quatro, cinco anos, o meu tio, ele trabalhava na parte do setor de alimentação zoológico de São Paulo e a gente viu de longe, assim, um leão sendo operado do canal lá, tipo, muito louco, tá ligado? Não, é demais. E a gente tem que pensar que nem sempre aquele profissional que tá em São Paulo conseguiria ir, sei lá, pra Bahia fazer um trampo lá ou o cara que faz um trampo diferenciado lá da Bahia conseguiria vir pra São Paulo ou pra, sei lá, Rio Grande do Sul fazer algum trampo lá. É uma logística muito grande pra algumas instituições que tem problemas até mesmo financeiros pra poder fazer esse deslocamento, né? Sim. Que conta, isso, algumas instituições, mas dizendo mais a questão mesmo, né, pública, né, não tanto particular. Sim. A gente tem hoje lugares particulares que contam, né, de valores mais... Não, são referência àquilo, né, por... pela questão de um negócio ser também uma empresa, o que eu não vejo como crime nenhum, né? Muita gente vê empresário como criminoso, como opressor, eu não vejo nada de errado, até porque muita gente que vê o empresário como opressor é pago por empresários, trabalha para empresários. Então, é... Independente, né, eu acho que essa questão da instituição zoológica ela precisar, assim, dessas especialidades, eu não tenho dúvidas que as particulares, com certeza, tem a doutora Larissa, que também a gente estava conversando de vir aqui, depois que a gente tomou as vacinas, ela falou que vem, ela trabalha com acupuntura no Aquário de São Paulo, etc. Ah, que legal. Então, é uma... São coisas muito específicas, né, que, infelizmente, ainda não tem como ter em toda a instituição, muito menos quando tem essa restrição de verba que acaba acontecendo. Para mim, é um negócio muito estranho, eu vou ser bem sincero, um zoológico ser de responsabilidade pública. Ainda mais com tanta tecnologia, com tanto avanço que a gente tem com relação a essa área, não entendo por que o Estado tem que tomar conta de zoológicos, de parques, sabe? Eu acho que tem tantas, até ONGs mesmo, que desempenham um papel tão bonito, tão responsável, que poderiam, às vezes, assumir ou se prepararem para assumir uma concessão de um zoológico público, por exemplo, mas aí, bom, eu acho que isso é outra questão. É. Cara, eu sou... É, velho, eu... Eu acho que é um assunto delicado, um assunto delicado, porque entra questão de ONG, questão de governo, política, verba, né? Política, verba, e licitação, né? Eu, assim, eu não sei lá, não sou, acho que, das pessoas mais indicadas para poder falar diretamente com isso, que eu posso, talvez, entrar um pouco mais na minha visão particular em relação à arbitrariedade, arbitrariedade de atitudes externas em relação ao que agem contra zoológicos e aquários, e não necessariamente do que acontece em relação a questões internas e dentro, entende? Sim, porque muitas vezes dentro o pessoal está meio que amarrado, mas a questão que você diz é fora, né? O que tem, então, amarrar por fora. Você está falando de ativismo? Isso, por exemplo, é isso, porque muitas vezes você precisa de ativismo Eu gosto desse tema, vamos lá. Passa um pouco por ONGs, né? Como você falou de ONGs, né? Também, por isso que as ONGs, elas, muitas vezes, são mal vistas também. É, e eu sou contra esse negócio de generalizar tudo, sabe? Ah, eu também. Eu sou um pouco contra, mas a minha experiência com algumas ONGs não foram das melhores, e ainda assim, eu não gosto de generalizar. Porque a gente sabe, eu conheço gente que trabalha em ONGs, inclusive o moço que veio aqui no episódio passado, da Mata Ciliar, né? E a Mata Ciliar faz um puta trampa. Sim, é uma ONG. Eu não sabia, sinceramente, e aí eu descobri, né? Então, de fato, não dá para generalizar. A questão é, né? O que a gente fica sabendo da maioria é um pouco foda. Pois é, e aí é muito difícil, cara, porque a gente escuta muita coisa, ah, fecha zoológico, fecha aquário, e ó, não estou falando de zoológico particular para o zoológico público. Geral. Se é isso, geral. Fecha, claro, fecha zoológico, fecha não sei o que, fecha não sei o que lá. O que você acha que adianta se fechar zoológico e fechar aquário? Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Você está entendendo? Os animais já estão lá, a gente está falando de animais exóticos, a gente está falando de animais silvestres, a gente está falando de megafauna. Cara, não vai adiantar nada. Aí, assim, geralmente, as pessoas que fazem todo esse barulho, todo esse estardalhaço, são essas mesmas pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum. Isso é impressionante, né? Cara, são sempre aquelas pessoas que estão lá na porta enchendo o saco dos profissionais que fazem... Sérios, estudados, científicos. E são sempre eles que estão lá, sabe? E aí, porra, você tira lá um bicho lá, não sei o que, alegando que o animal está sofrendo maus tratos, está estressado, está triste, está a puta que te pariu e tal, mas você não chega lá com um laudo técnico de alguém que entende, que conhece, que tem um trabalho publicado, que tem... que é referência no assunto. Você simplesmente chega lá com... Achismos. Não, com achismo, com uma petição, com, sabe, com alguma coisa judiciária falando, ó, estou levando embora esse bicho daqui e estou levando para o santuário. É aquilo. Você chega com a influência e com as palavras bonitas e aí você consegue convencer muita gente porque o lado científico, convenhamos, ele não é muito bom de se defender, não é muito bom de expressar o seu lado. É sempre muito técnico, né? É sempre muito engessado. E aí, essa galera que muitas vezes não tem informação nenhuma, 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 às vezes tem informação numa coisa totalmente diferente, tipo artes cênicas, né? Sabe de que eu estou falando, né? Da nossa querida amiga Marina, que não é o nome dela que ela usa, né? Ah, gente, vocês sabem de que eu estou falando. Pelo amor de Deus, quem acompanha o meu canal e não sabe de que eu estou falando, entra mais no canal aí que vocês vão saber. Então, é muito fácil para essa galera chegar com o argumento do coração e... e... e esse discurso cola, porque a pessoa vai chegar e vai falar uma coisa que todo mundo é a favor, que é tipo, ah, meu, ninguém quer prender o bicho, ninguém quer tirar um bicho da natureza e botar atrás de uma grade. Só que a questão é, os zoológicos não fazem mais isso. Não é permitido, meu, eles são fiscalizados para que eles não possam mais fazer isso. Não, e muito pelo contrário, muitas vezes animais de resgate, animais de maus-tratos são recebidos pelos zoológicos, cara. E aí eles são reabilitados e muitos animais são reintroduzidos, sabe? e o que acontece, eu não consigo entender qual que é a lógica de tirar um animal de um lugar aqui, vamos dizer, depois de anos que ele está lá e falar que o animal está sendo maltratado para colocar num outro lugar onde ele está cercado também, bicho, sabe qual que é? Sim. Eu entendo, bicho, e aí esse termo santuário, isso que eu ia falar, muda o termo, muda o termo, entre aspas, parece que resolveu tudo. A única coisa que eles alegam é que não tem visitação. só que peraí, é uma coisa que eu estava discutindo com o brother outro dia, se a questão é visitação para você diminuir o estresse no animal, suposto estresse no caso, às vezes a visitação causa estresse nos animais, às vezes não. Então é o seguinte, não recebam mais TV, não recebam mais canal na TV. Puta que pariu, esse argumento é ótimo e eu nunca tinha pensado. Não recebam mais apresentadora de X, Z, de canal X, X, Z lá, fazendo programinha, e chorando e a puta que te pariu lá. Não pode, você está entendendo? Porque eu já vi uma porrada de ONG fazendo desde programa de humor, a programa de reportagem, a programa sensacionalista, tudo. Então, se é para fazer isso, então acabou. Não faça nem divulgação em TV, nem porra nenhuma, cara. O que eu acho engraçado é que uma dessas ONGs talvez se intercita em um desses santuários, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a gente estava buscando um contato maior, eu e o Marcos Farah, que é o primeiro convidado do podcast, inclusive meu brother, meu vizinho, meu irmão da vida, e aí o pai dele entrou em contato com uma dessas ONGs tentando fazer uma visita, era nós três, era eu, ele e o pai dele. A gente queria, meu, conhecer a rotina dos bichos, gravar alguma coisa talvez se pudesse e tal, e nós deixaram um desses santuários que oferecem ração vegana para os animais. Então, aí que está, até que ponto... Tem santuário que recebe escola de educação infantil, tem santuário que está com um hotel construído do lado, né? Então, mas aí que está, até que ponto, né? De fato, receber a visita é ruim, até que ponto, de fato, não recebe visita, sabe? Isso que é... Mas aí não é o ponto, cara, é hipocrisia. É hipocrisia. É hipocrisia, sabe por quê? Porque a causa animal, a causa animal, não é mais a causa animal, a causa animal virou trampolim para se promover. A causa animal virou trampolim para... Aparecer, se eleger, para se eleger, para você catar, ser candidato a deputado, para você catar um pseudo, é... um pseudo famoso aí que apareceu em qualquer programa TV que está embaixo e quer voltar a aparecer. Você está entendendo qual é? Eu estou entendendo bem qual é. Ex. O macaco atropelado entendeu bem qual é essa. Pois é, ex-apresentador, um monte de coisa, cara. Aí aquilo que a gente estava conversando, causa animal, é bonito pra caramba. Todo mundo quer ir para a causa animal. Todo mundo se simboliza por causa animal. Chega em época de eleição e 2022 está aí. Está aí. Beleza? Só que eu nunca vi ninguém brigando pela causa da impreviedade doméstica, eu nunca vi ninguém brigando pela causa do vidraceiro, pela causa do lixeiro, mas a causa animal, é foda. Por quê? Porque sensibiliza, porque chama atenção e aí acontece isso. Aparece o ONG, aparece isso, aparece aquilo, aparece o tipo... Cara, é triste. E assim, deturpa quem faz um trabalho legal, uma ONG que faz um trabalho legal. sim, e eu acho que essa questão que você falou é fundamental para abrir margem para uma deturbação ainda maior, porque essa galera que se aproveita, que surfa nessa onda do populismo por conta da proteção, geralmente, é aquilo. São pessoas que não têm formação, são pessoas que podem ser muito bem-intencionadas, podem ter um trabalho do caralho, de adoção, de tirar gato, cachorro da rua e doar pra frente, beleza. Só que aí essa galera vem e começa a falar do urso pular do aquário. Essa galera vem e começa a falar que todo zoológico é mera e simples exploração animal. E essa galera é ouvida. Essa galera é ouvida, inclusive, por líderes políticos lá em cima. Então, a gente da área a gente fica tipo, meu, como assim? A gente que está trabalhando com a ciência, literalmente, com dados, que nem, você consegue medir o bem-estar de um animal. Não é simplesmente um achismo. A gente fica como? Como é que a gente vai ser ouvido, sabe? E aí, essa galera, essa mesma galera, pergunta quanto deles sabem que existe um endoscopista que vai lá dentro num aquário e num zoológico fazer um trampo especializado lá dentro com um animal desse. Não, exatamente. O seu trabalho é totalmente ignorado por essa galera. Pois é. E o meu também, como educador ambiental, por exemplo. Se você usar de argumento que um zoológico, uma instituição conservacionista é utilizada como pesquisa, é utilizada para aprimoramento de técnicas medicinais, veterinárias, é utilizada para educação ambiental, essa galera caga. Essa galera está querendo saber do argumento ideológico, é aquilo de você estar explorando um animal, sabe? Parece que vive num mundo onde ah, libertem os ursos para a Antártida, né? sabe outra coisa que eu comentei? Sabe? É esse nível. Então beleza, então vamos aceitar supostamente que todos esses animais, todos os zoológicos fazem um trabalho de merda, que são todos, todos, todos. Vamos aceitar isso. Vamos aceitar, beleza. Vamos aceitar que tal. Então beleza, fecha todos os animais, todos, todos, somos todos um bosta, eu sou um bosta, tudo não é um bosta. Pega todos esses animais, passa para esses ativistas, e aí, o que vocês vão fazer? Leva para onde? Vai levar para a Cotinha? Ah, faz igual. Vai levar para onde? Vai levar para o santuário? Compra uma floresta. A solução da nossa querida aí que a gente estava mencionando entre aspas, para não levar processo, claro, né? Antes, é isso. Aí você compra um terreno e fala, vou encher de bicho, igual uma arca de Noé, que aí você, em vez de você ser um explorador de animais, que você comprou uma área de mata nativa e tal para encher de bicho doméstico, aí você não é um explorador de animais, você é um salvador. Depende do lado que você está. Ou um acumulador, né? É, ou um acumulador, né? Ou um acumulador. Então, esse é o grande problema. E aí, eu volto a repetir, essas mesmas pessoas que mais fazem barulho são as mesmas pessoas que menos têm informação técnica e quando eu digo informação técnica é que tem informação também de saber que as pessoas que têm informação técnica estão atuando lá dentro, como eu. E eu falo para você, não é arrogância, nem preputância, nem nada. Eu tenho capacidade técnica que essas pessoas não têm para estar lá dentro trabalhando com esses animais. Mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. E essas pessoas conseguem por influência. Pois é. A formação da pessoa é artes cênicas, mas por influência, por grana, às vezes do marido, né? Consegue. Consegue entrar no recinto do urso, tira selfie com o urso. E aí a pessoa, o profissional que trabalha lá com a parte que é para deixar o bicho bem com, mano, tecnologia medicinal, estetoscópio e tal, é visto como um monstro por essa galera que diz defender os animais. Pois é. É muito complicado. É, cara, e assim a banda toca, e assim a gente tem que lidar, e assim que a gente fica triste com algumas coisas. Mas tem um lado bom, cara. Tem um lado bom que a gente sabe que tem pessoas boas ainda que jogam no nosso time e que sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Volto novamente a dizer assim, só você entrar lá no meu Instagram e tem muitos outros profissionais. Fica à vontade, até porque o seu trabalho é idôneo. Eu não vou chamar qualquer um aqui, não. Já chamei uma vez um qualquer um, mas eu sei que ele não vai vir, porque as duas condições que eu fiz para ele... Não tem como, não tem como. Eu falei só para trazer o diploma, essa era uma das duas. Não tem como. Não, mas assim, tem vários outros que vocês procurarem na internet, tipo biólogo, veterinário, oceanógrafo. Eu estava contando para você de um oceanógrafo que eu estava assistindo uma live dele também. Cara, é só vocês pesquisarem ali. Tipo, cara, às vezes o cara tem, sei lá, três mil seguidores, quatro mil seguidores, e o conteúdo dele é incrível. É extraordinário, velho. Aí eu não acredito quando eu vou lá dar uma fuçada naquele ator que está em Angra dos Reis na meio da pandemia, aglomerando. Na festa ali. E aí no dia seguinte, ah, não sei o quê, não pode aglomerar. Quatro milhões. É isso. Sabe, tipo... É isso. É assim, tem muita gente que faz um trabalho muito legal, muito legal mesmo, sabe? Tem muita pessoa técnica, quando eu falo técnica mesmo assim, tipo... E ó, eu vou até mais além, para não parecer tanto assim, pô, ah, então você está fechando um mundo. não. Tem muita pessoa também que não tem conhecimento técnico, mas que tem boa vontade, porque é o seguinte, tem tratador dentro de zoológico que não tem conhecimento técnico, que eu digo, de estudo, acadêmico, de faculdade. Não tem diploma. Mas que manja, velho, muito mais. Experiência. Anos e anos e anos, é a vida do cara. Ele já conhece cada bicho pelo nome, pelo hábito e tal. Quem já trabalhou em algum lugar com manejo animal e conheceu essa galera que está lá, tipo, o cara, meu, que está lá desde o começo do negócio, sabe o que você está falando? Olha, eu já vi cara aí, tipo, dessas instituições aí que trabalha há anos, assim, que você fala assim, às vezes o cara, pô, o cara não fez o... A quinta série, cara, e o cara, ele descreve o nome científico de todos os bichos, ele sabe a biologia, a fisiologia... O que você fala assim? Meu irmão, eu sou... Caralho, eu sou um bosta, velho. Sabe? Tipo, o que você está falando? Bicho, bom. E por isso que eu estou te dizendo, quando a gente falar de conhecimento técnico, não é necessariamente você só ter um diploma, você saber lidar com endoscópio. Não, é o cara que sabe, acima de tudo, respeitar o animal. Também, claro. Sabe? Respeitar... Conhecer. Conhecer ele. Quando eu falo de respeito, é conhecer o animal, sabe? Não invadir o espaço do animal. Saber que aquele animal, velho, tem aquele comportamento, dentro dos homens. Sabe quando ele está bem ou não. Sabe o que um animal é... sabe que não deve humanizar aquele animal, sabe? Bom, não é que você está no zoológico, você tem que estar pegando... eu acho que o cara que trabalha diretamente com o animal, é o cara que mais sabe que não pode humanizar o animal. Porque se ele humanizar o animal, uma hora ele vai errar. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Mosca, que veio aqui gravar o último episódio. Ele levou uma carreira de um tamanduá, que era o bicho que ele criou desde filhote e tal, né? E... Ah, não, então. E ele mesmo falou, eu estava errado, né? Porque, tipo, você acaba criando uma pseudo confiança e tal, porque você criou o bicho desde cedo, mas não é um bicho doméstico. Sim. Então, essa galera aí que, meu, está lá, todo dia, ralando com o bicho, mesmo que seja limpando a bosta do bicho, está lá vendo o bicho, está lá vendo se o bicho, como é que ele está, no comportamento normal. Se ele estiver num dia meio zoado e tal, já vai, já liga para a pessoa responsável, vai lá dar uma olhada, sabe? E você imagina, agora, né, até, voltando um pouco para a parte da, da medicina veterinária de animais selvagens, se houver, imagina a confiança que eu, como endoscopista, ou um cirurgião, ou um doutologista, tem que ter em cima do anestesista. Nossa. Com um chimpanzé, cara, que é perigosíssimo, né? Sim. Ou um, sei lá, que seja um grande felino. Não, você já começou num exemplo que, às vezes, a galera não tem noção. Um macaco prego, se ele te morder aqui, ele arranca, ele faz um moicano, assim, o contrário da sua cabeça. Eu recebi outro dia um chamado, de uma professora, ah, tem um macaquinho aqui e tal, numa, numa árvore, do lado da escola. Já chamei IPM ambiental, já chamei bombeiros, não sei o que e tal. Macaquinho, beleza. Eu falei, é um saguinho, né? Deve ser, não sei o que. Aí ela mandou um vídeo. Era um prego. Provavelmente escapado de tráfico, ou de alguém que, enfim. Falei, meu, explica pra galera que você tá ligando, que não é um macaquinho, é um prego, né? E o chimpanzé piorou. Então, bicho com o dente é... Não é só isso, cara, o chimpanzé é inteligente, o chimpanzé tem uma força, o chimpanzé se pegar teu pescoço com uma mão, um abraço, meu amigo, sabe? Galera tem medo de cobra? Não. Ele não trabalhou com chimpanzé. É. O chimpanzé, cara, é um animal complicado de trabalhar num zoológico. Você começou por ele, aí você falou gorila, grandes felinos, aí ele vai, elefante, noceirão, tipo, opótamo. Megavertebrados, ainda assim, porque assim, megavertebrado, você sabe que é um gigante ali na sua área. Você já sabe, você não menospreza. mas um chimpanzé é um bicho extremamente inteligente. Muita gente menospreza. Não é nem que menospreza, é porque, é, é um chimpanzé, é um chimpanzé, parece a gente, é menor, entre aspas, que a gente, né? A galera meio que fala, é um bicho, é um bicho inteligente demais, cara, é um bicho, é sério, é um, é fora da curva. Como que é a sua experiência com o chimpanzé? Cara, chimpanzé eu já fiz também no escopia, eu já fiz, tive a oportunidade de fazer em três, é, eu fiz já uma parte respiratória de um, né, que inclusive ele era de resgate de um, de um zoológico, desculpa, de um circo, né, ele era, inclusive nesse circo, ele era velha, ela era velha, ela fumava, tinha vários problemas respiratórios, pra você ver, era no zoológico, resgatado, e tinha alguns problemas respiratórios, né, eu fiz nela, fiz um a outro, num outro também, e os outros dois foram gástricos. E assim, sempre foi a mesma coisa, assim, planejamento anestésico, sabe, muita atenção, sem muita brincadeirinha ali, no centro cirúrgico, porque a gente sabe que ali, dependendo do animal, a gente consegue conversar, começa a trocar ideia, a gente consegue tirar uma foto do animal, né, uma oportunidade única, eu sou pneumologista, eu tô acabando a minha, minha segunda pós-graduação, tô fazendo duas pós-graduação, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? É. Que doido, eu tô fazendo pós e curso de política, ao mesmo tempo, eu já me achava doido, o cara tá fazendo duas pós, na veterinária, temos um novo doido aqui, vamos lá. E aí, uma delas é de pneumologia, então assim, qualquer coisa respiratória, eu piro, então qualquer animal diferente, né, um animal selvagem, eu chego aqui no focinho dele, pá, tinha uma foto do focinho, todos eu tenho tirado, né, pra ir fazendo... Não, concordo que seria uma coisa muito legal de se fazer assim, por nada, mas aí você, o que tem a ver se tirar foto do focinho para o que você trabalha? Na pneumologia, a questão respiratória, né, então assim, a gente tem algumas questões anatômicas, em relação ao acesso pela endoscopia, que diferencia, então eu vou tirando, cada um que eu pego, eu vou tirando umas fotinhas, assim, pra depois fazer comparação anatômica, em relação, a o que a gente chama de vestíbulo, enfim, é só na... Como eu já tenho a imagem interna, eu quero ter a imagem externa, não, faz sentido, então é mais uma coisa minha mesmo, e uma coisa que não é nada invasivo, é uma coisa que, não, claro, não tem nada... Eu tenho de gorila, eu tenho de chimpanzé, eu tenho de tamanduá, eu tenho de... provavelmente cachorro e garrato, claro. A de tamanduá deve ser legal, que é a pontinha, só, né? Dois isquinhos. Aquilo negócio é longo, mas a pontinha... Dois isquinhos, cara, é mó bonitinho. Mas também um tamanduá é um animal que tem que ter muita atenção, principalmente o bandeira, que é grande. O bandeira... Ah, esse foi um caso bem legal, que a gente fez uma cistoscopia, não acho, de tamanduá bandeira. É assim, eu tenho bastante imagem legal, cara, assim, eu tenho umas imagens bem interessantes, assim, de exames, que de repente uma pessoa que não conhece tanto, que não é tão envolvida na área da veterinária, de imagem, diagnóstico por imagem, talvez não seja tão... Nossa, um universo tão fascinante, né? Talvez quem vê de fora, assim, aplicar o tubo, como é que a gente faz, é legal. Mas pra quem, de repente, da área de diagnóstico por imagem, pra quem é veterinário, pra quem gosta dessas áreas, é um tesão, cara. Você consegue, sabe, cara, como é que ele acessou a bexiga urinária de um tamanduá macho? Sabe? Não, não sei. É uma coisa nunca. Eu sei que a do cachorro viram de barriga pra cima hoje em dia, e eu falei, meu Deus! Aí começa a puxar, sai xixi. Eu falei, mano, não era pra sair sangue, porra? Pois é. É, eu sei, mas aí... Pois é, eu consigo acessar pelo pênis dele. Eu consigo entrar com um tubinho... Desculpa, eu não quero imaginar isso. Pois é. Pensando em mim. Mas, enfim, vamos... Mas você quer saber? Não! Na medicina humana, os caras fazem isso. Dopado! Cara, é... Não. Não. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Eu espero nunca passar... Na verdade, na verdade, depende do caso, né? Depende do caso. Tem anestesias gerais, tem anestesias locais. Tem em mulheres, acho que tem a... Como é que é? A RAC, né? Tem algumas coisas assim. Eu levei RAC para operar um osteocondroma no joelho. E aí parece que não sente. Não sente. Você meio que dá uma mijada e não sente. Eu não vou falar besteira, cara, porque eu não sei, mas eu sei que tem algumas coisas que tem... Mas eu já vi alguns vídeos, porque eu fico pesquisando, estudando a parte de medicina humana também. Inclusive, quando eu fui fazer na parte dos primatas, né? Quando eu fui fazer o procedimento dos primatas, eu sempre busco medicina humana, anatomia humana. Faz todo sentido. Então, a gente fez, quando eu fiz a gorila, inclusive, que a gente publicou um trabalho, que eu fiz a parte urinária dela, eu fui pesquisar na medicina humana porque eu nunca tinha feito. Eu não sabia o que eu ia encontrar ali. Eu não sabia onde eu ia entrar. Então, é uma coisa louca. É uma coisa muito louca. É, às vezes você não sabe, né? Onde você vai entrar, e aí você vê uma coisa muito peluda ali. E você tem que fazer o trabalho. É isso. No caso, numa gorila, né? Deixando bem claro. Uma gorila, ou num tubarão, ou num... Ah, o tubarão não tem pelo. É, não tem pelo, mas ainda assim é diferente, né? Deve ser meio invasivo, né? Um tubarão? É, mas um tubarão, na verdade, foi gástrico. Então, a gente entra pela boca, minha população é maior ele fechar a boca do que qualquer outra coisa, né? Justo. 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 Ele arrancar aquele treco, apesar de um tubarão não era grande, né? Então... Que tubarão que era? É um bambu. Tubarãozinho, um bambu. tubarão bambu é um metrinho de aquada, né? É, um budded shark, né? Tá legal. Ele é... É, ela era uma fêmeazinha, então não era tão grande assim. Então tem bastante casinho legal, cara. Tem muita coisa que dá pra gente desenvolver com laser, de cirurgia, né? A gente tem castração em aves, em répteis, dá pra gente fazer por videocirurgia também. Por videocirurgia? Dá. Tá, vamos lá. Eu sei que alguns répteis tem o M pênis, que é tipo já um pênis dividido em dois que fica dentro. Como é que você castra, por exemplo, bom, tudo bem que você não vai cortar o pênis, você vai no testículo, no macho, né? Mas, como que você castra aves e répteis com videocirurgia? No caso, a gente não iria tanto no macho, sim na fêmea, porque quando a gente castra uma fêmea, por exemplo, a gente castra com o intuito de... Frear a reprodução? Não necessariamente, mas quando tem algum problema. Hormonal. Algum problema, por exemplo, uma reteição de ovo. Ah, nos répteis sim, né? Na ave também. Não, desculpa, na minha cabeça tava mamífero, tal, tava as ratas. Mas também, mas não tá tão errado não, porque, por exemplo, já teve caso de eu ter que castrar um galo macho porque ele tinha muito comportamento agressivo com as galinhas. Então, ele atacava, batia, ele queria, né? Você ainda tem os testículos desse galo? Porque o meu, a gente põe com as galinhas e não faz nada. A gente pode até fazer uma implante testicular no galo Ronaldo. Por que não? Porque é muito fácil porque a gente acaba atirando com o laser. É fácil, você acaba praticamente implodindo o testículo dele, porque o testículo de ave é como se fosse dois feijãozinhos amarelinhos, assim, pequenininhos. Então, você entra com o laser assim, você praticamente faz um cortinho na base dele assim, porque ele já cauteriza o laser, né? Ou você tira esse, mas depois você deixa lá e você tira com uma pista muito pequena, arranca assim. Ou você nem tira. Ou você, tipo, queima, queima, tipo, é como se fosse um fiozinho laser, você dá uma... Uma cauterizada, acabou. Acabou. Tipo uma soldada na porta. Tipo uma soldada, perfeito. Então, uma coisa, assim, e a coisa muito rápida, coisa tipo, cinco, seis, sete minutos, é um procedimento muito rápido. O bicho não sente? Não sente nada, ele dorme, você entra aqui no flanco dele, na lateral dele, perto da pata, entra, faz um cortinho... Com a câmera. Com a câmera e com a pinça. Isso. A câmera é como se fosse um tubinho, né, de ferro, que é a câmera... Uma fibra ótica, assim. Isso, perfeito. Vai entrar lá, localiza o testículo, nessa fibra tem uma entrada que você entra com a pinça ou com a fibra, essa fibra que é o laser, eu passo por paralela junto com a câmera, eu entro lá, psiquem, psiquem, acabou. Acabou. É muito simples, é muito rápido, é muito seguro, não tem problema de hemorragia, como é que era o termo que você estava usando no começo? Não é não invasivo? Minimamente invasivo. Minimamente invasivo, é isso. Minima invasão. É isso, é isso, é isso. E é muito rápido, e aves e répteis fêmeas, as fêmeas, então a gente geralmente faz uma castração, vou até dar um exemplo agora, a minha, eu tenho uma jabuti fêmea, que ela está internada e ela vai ser castrada, porque ela está com retenção de ovo, né? Aí que está, qual que é dessa retenção de ovo que eu vejo que dá muito em jabuti? É porque ela não conseguiu botar? É, manejo geralmente, manejo de um animal ficar em casa com piso frio, enfim, geralmente é isso, né? Ela está em manejo, um lugar que ela não consegue de fato cavar e botar o ovo e aí ela fica segurando. É. Tipo quando você quer cagar e não tem onde. Tem vários fatores, na verdade, né? Mas geralmente, o principal pode estar relacionado muito com a alimentação e manejo pelo piso frio, né? Alimentação por falta de cálcio e tal e piso frio, né? Então são os principais fatores, mas são várias, vários outros, questão de luz e contato com macho. Eu tenho um macho lá, tenho um jabuti macho. Então tem um amigo meu que vai castrar ela pra mim, né? Aquela coisa, né? O negócio a gente não quer saber de... É mesmo? Cara, é... É raro os bichos que eu meu que eu meto a mão, sabe? De operar. De tratar, é. Nesses tempos atrás eu fiz uma endoscopia na minha cachorra, mas o cu na mão, sabe? Que até porque a cachorrinha é da minha mãe e do meu pai e a vida deles. Então assim... Caralho, o olho do cara até brilhou aqui. Vai ser foda. É, é foda. Ah, assim, eu... Eu não fui pra veterinária justamente por esse receio de mexer com a vida dos bichos, até porque quando eu pego qualquer bicho, assim, que significa alguma coisa pra mim, é uma merda. Mas às vezes eu tenho que fazer algumas coisas com eles também, tipo... E principalmente com rato, né? Que eu tenho que abater porque eu tenho rã, eu tenho cobra e tal. Só que aí eu não me apego aos ratos que são da produção alimentar. Eu tenho rato pet, mas eu separo muito bem tanto fisicamente quanto mentalmente dos ratos que são pra food. Ah, assim, da... Assim, do terrário, como se fosse do... Não, terrário não. Biotério. Tipo um biotério. Biotério, né? É. Eu... Esse é o meu mal, cara. Eu não consigo. É por isso que eu não tenho, acho que... Então você não economiza veterinário com seus bichos. Consigo mesmo. Cara, se eu te falar, eu tô com uma outra gata minha lá que tá com um problema bem sério. tá com um câncer, cara. E... Tá sendo tratada também. E, bicho, só eu sei o que ela me fez gastar no último mês, cara. E, assim, na verdade eu até brinco. Eu não economizo com meus animais. Se eu tiver que vender meu carro, eu vendo. Não tem conversa comigo. Isso porque eu sou veterinário. E você não é o primeiro que fala isso aqui. Então. E, assim, tenho amigos meus, assim, a minha amiga que tá tratando a minha gata é um excelente ecologista, uma das melhores do país. ela me ajuda muito. Tem clínicas que tem que fazer exame dela. Aliás, no dia de hoje é dia do médico-oncologista. Seja ele médico ou veterinário. Minha namorada é oncologista. Que legal, cara. É isso aí. Então, parabéns a todos vocês aí. Parabéns mesmo. Que bom que eu vou mandar uma mensagem pra ela, então, pra oncologista da minha gata. E, assim, mesmo assim, ainda sai cara a conta, cara. Mas, tudo bem, cara. A gente tá aí pra isso, né? E eu tenho muito bicho, bicho. Eu tenho muito. Você tem muito bicho? Cara, eu tenho. Sério? Tenho. É aquilo, ó. A gente se conheceu pela internet, trocando ideia e tal. Então, muita coisa que eu tô descobrindo dele, que nem é. Tem uma empresa de acopaisagismo, né? Não, aquariofilia. Aquariofilia e tal? Tô descobrindo agora. Você tem muito bicho? Tô descobrindo agora. Eu tenho bicho. e cada um tem uma história, cara. Claro. Porque, assim, nenhuma eu comprei. E eu tenho muito bicho. Eu tenho... Pra você ter uma ideia, eu tenho cinco chihuahuas, que, na verdade, é dos meus pais. Eu sinto muito. I'm so sorry. A minha orelha sente muito, cara. Eu imagino. Mas é dos meus pais e a vida deles, cara. Eu tenho um... Eles fazem uns tacos, assim, como é que é? Jalapenho, não é? Um guacamole e tal? Não, não. Não, não é essa. Não, mas são bonzinhos, cara. É verdade. São os amorzinhos, é. Aí eu tenho um dó de bordô imenso. Fica junto? Fica. Toma o mal pau dos chihuahuas, cara. Justo. Justíssimo. Aí tem um pit monster, né? Eu falei mal pro pit monster de você? Pro pit monster pra você, já, né? Falou não, não sei. Já zoei, não? Não zoei ontem. Zoei ontem. Desculpa, eu tenho preconceito com essas raças. Mas eu tenho, né? Aí tem a gata, que é uma Sphinx. Você tem um gato pelado? Tenho uma gata pelada. Você tá brincando? Eu tenho um rato pelado. Um hairless, né? É. É do caralho, mas é meu último também, porque dá muita grana. É, não. Não se fuder, meu. Esses bichos pelados aí, não dá, velho. É ela que tá com esses probleminhas aí. Aí tem uma outra pit bull lá na minha chácara. Aí eu tenho uma ecletos. Tem uma ararajuba. Tem uma ararajuba. Tem um polipteros, que é um peixe, né? Tá grande? Tá grandinho já, cara. É grandinho. Pode ser legal, né? Sim, sim, sim. É muito louco. É um peixe primitivo. É demais, cara. Eu sou doente pro peixe. Eu desisti de ter peixe, tá ligado? Eu acho que dá um trampo que eu não tenho mais condição de cuidar e tal. Pra mim agora, o menos bicho que eu tiver, é melhor. É, eu falei isso, né? Em 2014, quando eu perdi o meu último cachorro. Todo mundo fala isso. É, eu falei isso também, aí chegou o Chico, que era um chihuahua lá, que é um amigo meu. Chico Chihuahua? É, o nome dele é Chico. Belo nome pro chihuahua. Que é, foi um amigo meu que tem canil lá no Piauí, veterinário também, um puta parceirão nosso lá. Aí eu tinha perdido, depois, né? Um cara até legal aí, que um dia a gente viaja em São Paulo, trazer ele aí. Quem? O Francisco Júnior. Opa, tá convidadíssimo. Eu já até passo isso dele pra você. Opa. O cara legal pra caramba. Ele... Eu tinha um dog inglês, morreu, fiquei mauzão. Aí ele me deu de presente, mandou aqui, sem mais nem menos. Aí eu falei, me manda cachorro, dia 23 de dezembro, filha da puta, me manda cachorro. 23 de dezembro. É. Merry Christmas! Aí o Papai Noel em tamanho miniatura. Tá maluco, velho. Aí, meu pai e minha mãe não queriam, ficaram puto e tal. É, sem presente. É. Quatro meses depois, minha mãe tava fazendo uma permuta com ele com uma fêmea. Então, calma. A primeira vez, dia 23, não rolou. Não, rolou. Rolou? Rolou. Foi pra casa, minha mãe ficou puta. Não queria, não queria dia nenhum. Aí o tanto... Deu quatro meses, ela queria outro. É. O tanto que ela não queria, que ela... Tá bem, inverte a situação, né? Pois é. Aí chegou a fêmea, depois de um tempo, cruzaram, esses filhotes cruzaram, aí já tinha até donos já, que eu ia, né, tal. Não, 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 não. É meu, então ficou lá, ficou cinco. Tá doido. Ah, né? Aí castrei tudo, falei, não quero mais saber, deixa eu ir nessa casa não. Na verdade, cara. É isso, mais ou menos, minha história. E aí foi indo, aí voltou, aí foi começando a proliferar caramba, bicho em casa de novo. Puta que pariu, cara. Aí, cada um tem uma história, um foi de doação, o outro foi de resgate. Sim, sim, cada um tem uma história, cada um tem a sua história. Aqui em casa também, muita gente vê os meus bichos na internet, principalmente os, digamos assim, eu me vejo muito como mestre pokémon. Desculpa. Desculpa pra quem tá vendo, tal, tal, eu me vejo, eu me vejo, eu me vejo. Só que a maioria, não foi eu que capturei, foi o meu, eu ganhei. O Loris, porra, tipo, não, sendo bem honesto, os bichos mais caros que eu tenho, eu ganhei. O Loris eu ganhei de um cara que, meu, cagava, é, cachorrinho, chihuahua, papilão, cheats, não sei o que, um cara estilista, cagava cachorro caro, pequenininho, tal, ah, porque não sei o que, tem um casal de juba, tal, o Loris era do meu filho, ele não liga mais, eu falei, meu, mas quando você não tem seu filho? Ele falou, meu filho é casado, ele já tem filho, tal, ele não liga pro Loris. Puta judiação deixar o bicho aqui. Aí, através do Decão, meu amigo é o destrador, eu achei que era um arco-íris, um piquitinho, de repente veio um papagaio, quase, o Loris bailarino, gigante. Ganhei o Loris. E o Simba, o masquinho tibetano também, ganhei, sabe? Que bonito, então é... Ah, e desses aí, só dois eu fiz endoscopia, cara. Dos seus? É. Só dois, eu na verdade ia pedir pro amigo meu fazer, mas foi muito corrido, um, porque engoliu, coisa que não deveria, corpo estranho, né, que isso acontece muito, uma das coisas que a gente falou da calopsita, calopsita e papagaio, são campeões engolir brinco, meu... lembra do Rafa, né, do Bom Animals, copinho aqui, a gente tava falando dele, inclusive, porque eu perguntei de você pra ele, ele falou que não te conhecia pessoalmente, você me falou dele pra mim, você também falou que já ouviu falar dele e não conhecia pessoalmente, o Rafa é meu amigo de longo tempo, ele foi o quarto entrevistado aqui, e uma vez na... uma das últimas vezes na casa dele, né, ele fez um viveiro lá pras aves, tem ave pra caralho, inclusive ele se parece muito com uma, e aí, é... mano, o Ringneck, o Blue, veio aqui e tal, e meu, tipo, eu tenho o Loris, tal, ele mexe na minha orelha, só que é vacilo meu, porque eu sei, o meu Loris, ele mexe na minha orelha, ele não tira brinco e tal. Aí, meu, o Blue colou aqui, eu fiquei, tipo, ah, deixa ele mexer na minha orelha, só que eu não reparei que ele tava tirando meu brinco. O que aconteceu é que até agora, a gente não sabe, a minha teoria é, ele arrancou o brinco, o brinco caiu, pingou lá, caiu no ralo, no alambrado ali que tinha, beleza. Só que eu fiquei com o cu na mão, porque eu falei, meu, eu tô achando que o Blue engoliu meu brinco, faz um raio-x aí nele e tal, sabe, e... não apareceu nada. Não, até agora não, então, só que não apareceu nada e nem o brinco. Não sei se radiografou, ele fez uma palpagem na hora, depois, acho que depois radiografou, enfim, o... Raio-x aparece fácil o brinco. É, raio-x aparece fácil o brinco, a questão é que o brinco sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com o brinco até agora. Mas... Radiografar e não aparecer lá, é o que importa, cara, porque brinco causa muita intoxicação pro metal pesado. E... muitas vezes esse aqui é triste. O animal já chega com muito problema, principalmente ave, né, que a gente tá falando, chega com muito problema neurológico pra um procedimento. E aí entra a questão da conduta clínica. Fazer ou não fazer, que a gente começou a conversar. Uhum. E aí, o animal tá com problema neurológico, mas... se a gente não fizer, o animal vai piorar. Mas se a gente fizer, o risco é grande de ele morrer. A gente faz ou não faz. E aí entra essa... Fica entre a cruz espada do clínico, sabe? E aí quando o clínico, muitas vezes vem conversar comigo e a gente tenta explanar, a gente conversar, a gente tenta entrar num acordo. Primeiro você tem que entrar num acordo com o clínico e depois você tem que... Tirando o acordo que você teve com o clínico, você tem que passar isso pro proprietário. Isso que eu ia falar. E aí depois tem que explanar tudo isso pro proprietário, os riscos e tudo mais. Muitas vezes o resultado é positivo. Uhum. Mas muitas vezes também não é legal. Eu tive um paciente que há uns 20 dias atrás, o procedimento foi legal, foi rápido, preciso. Deu pra ver onde ele estava, entrando lá com o endoscópio e tiramos. O animal acordou, mas... Que bicho que é? Era um... Era uma... Um maragapones, era um brotogélis. Sei. Era um brotogélis. Foi rápido. Primeiro a dificuldade, porque ele é muito pequeno. Quanto menor a ave, é mais chato o procedimento, porque tem que ser menor o meu equipamento. Ponta do equipamento, digamos assim. É. Por sorte eu tenho, né? Um equipamento bem delicado, fininho, né? Você tem que ter. E aí você tem que utilizar uma ótica menor e mais fina. Por quê? Porque o animal é muito pequeno. E por sorte a gente tinha. Tiramos, cara. Só que fazia tempo já que, na verdade, o que ele tinha engolido era um... Esses zíperes, né? De camiseta, de blusa. Uhum. Os dentinhos. Sim, sim. Os dentinhos. Não era nem exatamente... Era esses dentinhos. Isso. Ele arrancou uns... Um, dois, assim, junto. O Brotogueres? O Brotogueres. Ele engoliu. Tá louco. E aí ficou um tempo lá e o animal começou a intoxicar e tal. Depois de uns cinco dias o animal acabou vindo a óbito. Então, assim, o procedimento foi bom, ele voltou, foi tudo muito bem. legal. Só que o resultado do... do corpo estranho que ele acabou ingerindo e... Foi superior ao procedimento... As técnicas, assim. Não dava pra... O problema que ele causou, né? Os danos que ele causou não foi... Foi muito maior do que o tratamento que a gente tirou, enfim... O resultado que o tratamento poderia oferecer, digamos assim. Era muito sensível. E assim, tem muitas áreas que são muito mais sensíveis. A lupicina é muito sensível. Sim, sim, sim. A lupicina é muito sensível. A gente vê muito disso, né? Eu, pelo menos, não porque eu já não entro mais no Facebook. Mas eu lembro quando eu tinha e tal. O que mais tem é grupo de... Desses pets exóticos que a galera fica pedindo orientação veterinária. E aí... Claro, aquilo, né? Não quer gastar. E muitas vezes a realidade é a pessoa tá num lugar do Brasil que não tem um profissional adequado. Às vezes, a coisa mais próxima que tem é, tipo, o cara da casa de ração que bem formado é. Então, a gente entra num conflito aí de, tipo, a galera precisando muito de uma informação e não tem onde buscar. Né? E... E o que faz com o bicho? Então, muitas vezes a gente acaba vendo isso com calopsita e tal, com alguns problemas bem básicos ou... A galera que põe papa porque é, tipo, muito quente aí fura o peito do bicho, tá ligado? É, isso acontece. A gente vê muito isso nos grupos e... É, hoje eu clínico muito menos. Eu clinicava muito. Eu cheguei na minha época de clinicar, clinicar, mais de 30 clínicas em São Paulo toda, né? Como assim, clicar? Você diz atender casos clínicos. Isso. Caso clínico seria, tipo, um... Como esse? Ao invés de... Particular. Particular, né? Tá. Hoje em dia se atua mais com zoológico e tal. É, na verdade, eu atuo mais com a parte de endoscopia, técnicas minimamente invasivas, cirurgias a laser. Eu ainda clínico, mas com uma... Com esse foco. Com um número menor. Não. Um número menor, mas o meu foco maior é essa parte de técnicas minimamente invasivas, né? Não, entendi, entendi. Uma parte mais especializada. E na época que eu clinicava, eu via muito esses problemas mesmo básicos, tipo, de... A época clinicava muito, né? Como eu falei, eu cheguei a atender 31 clínicas em São Paulo todo, então eu vou dar pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. Tá vendo? Tem mercado de trabalho. Tem, cara. Não precisa se assustar, não precisa boicotar ninguém, basta ser bom. É. É. Ou estudar um pouquinho também. E não, você pegou um gancho que agora é muito interessante, cara, mercado de trabalho, porque a área de medicina de animais silvestres exóticos, mercado mesmo, é um dos mercados que eu vejo com maior ascensão. Sim, é relativamente novo, mas não é porque é novo que é baixo. é isso que você falou, tá acendendo. Tá acendendo. Tá acendendo. E a grande questão é que quando você fala de medicina de animais silvestres em ascensão, o pessoal pensa, para pra pensar só, ah, vou clinicar, né? Isso que, né? Você fazer a clínica, atendimento e tal, só que você pode aplicar uma série de especialidades em cima dos animais silvestres, como eu tô fazendo aqui hoje, por exemplo, a endoscopia, as técnicas minimamente evasivas, o oncologista, sabe? Então, não necessariamente você vai se focar somente na clínica e ficar naquilo só, porque realmente, se você parar só naquilo, querer viver só de consulta, não é que é ruim, mas eu acho que você consegue expandir, e aí, com certeza, você consegue evoluir a área para mais. Com certeza. Sabe? Mas é que tá, como que você saiu, por exemplo, você começou a fazer uma faculdade veterinária? Sim. Tem o quê? Uma, duas matérias voltadas para silvestres, exóticos no curso, né? Quase nada. Nada, nada, nenhuma. Como é que você fez para se direcionar para esse mercado de trabalho? Porque a gente tem um público muito grande de estudantes de biologia, veterinárias, ou tecnia, engenharia ambiental, uma galera que quer saber, por exemplo, digamos assim, claro que não existe um caminho, não existe uma trilha secreta para chegar no sucesso, mas como que você fez para sair de um estudante da veterinária normal para um cara que atende animais em tudo que é zoológico por conta de saber uma técnica especializada? Tá, vamos lá. Então, senta aqui lá, vem a história. Vamos lá. E tem gente que chora, vamos lá. Porque essa é uma questão um pouco, cara, é assim, foi um pouco difícil. Eu entrei na faculdade em 2005. Eu sempre foi o... Gostei de bicho. Meu pai, desde pequeno, falava que eu era o cara que corria atrás dos cachorros na rua, que gostava de passarinho e tal. Meu pai até uma vez contou uma história que tinha um cachorro na rua que era bravão, acho que na rua da minha avó e tal. O bicho era bravo, corria atrás de todo mundo e uma vez ele, eu era pequenininho, saí correndo em direção a esse cachorro. Aí meu pai disse que falou, fudeu, vai matar meu filho. E disse que eu cheguei e abracei o cachorro e o cachorro ficou de boa. Ele disse que o cachorro só ficou bravo que meu pai chegou perto de mim ali e tal. Enfim, meu pai viu que ali, porra, alguma coisa foi o animal. Tinha alguma coisa. Então eu chegava no ensino médio, tinha que fazer um trabalho de pesquisa com alguma coisa. Era sempre com o animal. Isso aqui, sempre com o animal. Tinha que fazer com tecnologia, era alguma tecnologia referente ao animal. Eu lembro até hoje que tinha que fazer um trabalho voltado com o negócio de robótica, eu dei um jeito de achar a porra de um negócio de um robô que era um cachorro. Aquele passarinho que voa, sabe? Uma ave robótica que voa, igual você fala, mano, fodeu, eles vão pegar nosso lugar amanhã esses robôs. Tipo, inteligência artificial já naquela época. Não, eu tive que achar uma parada de um robô que era um cachorro, cara. Eu tive que achar esse negócio. Você sempre se direcionou para os bichos. Eu também. Sim, isso é algo incomum. E até que, na época, fiz o teste vocacional, aí deu para... eu fazia direto. Eu sempre dava... Cara, eu não sei qual que era, mas sempre dava essa pergunta ou era biologia, veterinária ou educação física? Biologia, veterinária ou educação física? Tudo bem. Ou ia por causa... Sei lá. Bom, no final das contas eu fui para a veterinária. Aí vai começar. Eu sempre gostei desses bichos. Comecei na veterinária. Fui já no meu segundo ano, eu já sabia, primeiro ou segundo, eu já sabia o que eu mais ou menos gostava. Na minha sala, eu era o único que gostava de animais silvestres. Isso que é estranho, né? Para mim, para a gente, é uma coisa muito normal, banal de acontecer, tipo, gostar de animais silvestres e tal. Só que, a grande realidade na veterinária não é essa, né? Muita gente na veterinária vai... Não, vai cachorro e gato. que é cães e gatos, que é cães e gatos. Ou grandes. Ou grandes, que é tipo cabra, ovelha, animais de produção, né? Vaca, cavalo e tal. E os exóticos e silvestres, meu, se tem uma pessoa na sala interessada, geralmente já é muito, né? Pois é. E aí, eu era também o louco dos peixes. Gostava de peixe e aí já começa um pouco o drama, porque eu era muito chacotado. Eu era muito zoado. Na facul? Na faculdade. Na facul? Na faculdade. Que facul você fez? Fiz metodista. Universidade Metodista de São Paulo em São Bernardo. Hum, não conheço. É, lá em São Bernardo, no grande ABC. Então, colegas me zoavam e até alguns professores. Assim, alguns docentes. Por quê? Porque gostava de peixe, porque na época não era uma realidade. Na época, peixe... 2005. Peixe era só questão de pescado e não pets, e eu gostava. E na brisa? É, e na época, cara, eu vou te dizer que até pra quem era da área de selvagens, também não era um pet, uma realidade, sabe? Que eu lembro que até em congresso que eu ia, tinha colegas que zoavam. E eu cansei de escutar piadinhas do tipo assim, peixe bom pra mim é peixe na frigideira, na brasa, peixe bom pra mim na brasa, sashimi, sushi. Que bom que eu não fiz essa piada antes. Pois é. Peixe bom pra mim é aquele peixinho, sabe, no óleo, aí eu já escutei você vai trabalhar com peixe aonde? Você vai passar tanta fome que você vai ter que comer seu paciente. Eu ouvi isso. E vou falar mais, hoje até colegas que hoje tá atendendo peixe, fizeram esse tipo de brincadeira. Sério? É, pois é. Isso é bom. É bom, cara, é bom, eu fico feliz hoje de ver se essa galera... bom, tudo bem, e aí eu comecei a desenvolver um projeto científico com uma amiga minha com peixe lá. E na época eu transformei esse projeto científico em um TCC. E a gente precisava de verba pra poder comprar um meio de cultura específica pra fazer a cultura de uma bactéria específica lá no muco protetor do peixe. Caralho. É. Você se empenhou no seu TCC. Foi. Não, no meu foi com cebola. Com cebola. É, porque a orientadora falou tipo, ah, você precisa terminar, né? Vamos fazer com cebola que eu tô fazendo com outros alunos. Então eu falei, vamos. Eu queria... Não, eu queria fazer... Também. Eu queria fazer com vídeo, com rato, com cobra, não sei o quê. Aí ela me falou, meu, pra você envolver animais ou pessoas, qualquer um dos dois você vai ter que ter um termo de... Entediético, as coisas. Isso, isso, isso. Aí eu falei, ah, velho, na porra. Tá bom. Difícil. Tá ligado? Eu não tava com saco nenhum, velho. Minha história acadêmica foi punk. Mas enfim. E aí, o trabalho em si ficou muito bonito e a gente precisava dessa verba. E aí rolou o boato que a verba só foi aprovada porque tinha verba, era limitada, tal, precisava de 800 e poucos reais pro meio de cultura. E aí rolou tipo, piadinhas do tipo, vamos aprovar, pra ver até onde vai, esse negócio do Renato, tal, e sinceramente... Por parte de quem me perdoa? Porque assim, sinceramente, eu fiz federal. A galera que conseguia a verba tava bem feliz que conseguia. Não, eu fiquei feliz. Então, mas quem é que zoava? Porque quem é que vai zoar alguém que consegue verba? Justamente quem forneceu a verba. Não faz sentido, porque geralmente quem consegue a verba também ganha uma coisa. É, não sei, cara. Eu sei que era o que rolava nos bastidores lá. Era facum particular. É. Talvez por isso. Tá. E a pública tem tantos problemas quanto, tá? Não, não. Eu fiz as duas e eu sei que... E chegou até no ouvido isso e tal. Eu não entendi por que das piadas, inclusive. Por ser peixe. Por ser peixe. por que... E daí, tá ligado, tipo... Pois é, mas na época... eles estudam cada bosta, mano. Mas é porque pra eles era uma... Não era uma realidade, pra eles era uma loucura, por ser peixe, pet. Parabéns. E na época eu lembro que eu fiquei... Porra, cara, foi uma mistura de sentimentos, de tristeza, de raiva, de decepção, de motivação também. Bom, a moral da história do trabalho ficou pronto. Publicamos, virou um TCC. E aí, a minha única professora que virou... que apoiou, né, que me progela hoje apoiou o meu trabalho, lembro até hoje ela, ela foi demitida no último ano, quando eu tinha que representar o TCC. E... Enfim, eu tinha que escolher um outro professor e tal. E o trabalho tinha ficado lindo. Publiquei ele no congresso, publicamos numa revista e tal. E esses professores que tinham chacotado iriam ser orientadores. e aí eu falei que não. Você não, Pris, você não, Pris, eu queria não. E aí eu lembro que uma outra professora minha aceitou que não tinha nada a ver com essas brincadeiras. Ela falou, mas não entendo lá de peixe. Ela falou, professora, só precisa ser bióloga, ser professora, Só precisa ser autógrafo, tá pronto. E aí, começou minha outra batalha, que eu queria que a professora que tinha sido emitida fosse minha coentadora. E na época, caraca, falaram que não podia, eu falei, não, desculpa entrar nesse mérito, mas por que ela foi demitida, você sabe? Ah, acho que isso foi a incidência, a questão de... Politicagem interna lá. Politicagem interna, tá. Politicagem interna. E aí começou a minha briga lá com eles, eu falei, você vai reprovar e tal, falei, não, não vou reprovar por uma nenhuma, vou lá na reitoria. Começou lá, bate-boca, até conseguir. Ela foi coentadora, apresentei, lindo, maravilhoso, me formei. foi o primeiro passo. Aí eu saí da faculdade já empregado, eu fui ser... Que é uma coisa pra poucos. Pois é, ganhando pouco, mas empregado. Não importa. É. E aí eu fui ser, fui trabalhar no setor de aquarismo no antigo pet center. Marginal? Marginal, que era o pet, né? Eu era o responsável ali do setor de aquarismo e tal, cuidava lá das coisas, depois fui lá pro... da Raposo Tavares, ajudei a montar a loja de lá e ali tive alguns problemas lá e saí. De lá, eu voltei pra própria metodista, pro hospital deles, fiquei trabalhando no setor de animais silvestres lá, fiquei um tempo de lá e recebi uma proposta pra ir trabalhar num aquário público aqui no Brasil. e aí foi meu sonho de realização profissional. Eu fui ganhando bem, fui trabalhar na praia, num aquário público, feliz da vida. Só que o sonho, né, de uma noite de verão lá... Acabou? Rapidinho? Acabou em alguns meses, né? E ficou... Ficou bem difícil, eu tava à beira de uma depressão lá, por alguns problemas bem sérios e acabei voltando pra São Paulo. Bem triste, cheguei... Cara, minha vida lá, depois que saía do trabalho, era ir pra casa, comprar uma caixa de cerveja, sentar, jogar videogame, beber cerveja e chorar. Caralho! Você vê como é que é difícil. Claramente você não tava legal lá. Não tava feliz e sim, eu tinha só 22 pra 23 anos. Então aquele moleque cheio de sonho, com a mão coçando pra trabalhar... Não tava conseguindo ali. Tava triste, sofri diversos boicotes, enfim... Pode crer. E aí, voltei pra São Paulo, voltei a clínica, voltei a atender... E aí eu acabei recebendo uma proposta pra ir trabalhar num aquário, né? Todos os trânsitos pra trabalhar num aquário no exterior, na Dinamarca. Na Dinamarca? É. Que da hora! Eu nem sabia que tinha aquário na Dinamarca, pra mim, a água lá congelava. Não, tem diversos aquários bem legais lá. Tem... Diversos? Tem diversos, porque tem diversos. É mesmo? Dinamarca tem mar? Tem litoral? Tem. Você parava a pensar... Já assistiu Vikings? Cara, não, não gosto. O seriado Vikings tem lá um negócio, uma vila chamada Cat Get Center. É... Cat Get. O aquário que eu trabalhava chamava Cat Get Center. Pode crer. É, no mar. Então, eu fui trabalhar lá e, cara, e aí sim, tipo, foi o auge, um dos auges, assim, da minha carreira como veterinário, muito jovem. Quantos anos você tinha? Eu tava com 23, já pra 24. E desenvolvi muita coisa bacana lá, me respeitavam muito. E foi incrível, porque, assim, você chegava lá, europeu, tal, sabe? Não, os caras nunca tinham escutado falar direito numa cirurgia de um peixe. Eu cheguei lá, porra, moçando cirurgia de um peixe, ir lá pra eles, sabe? Tipo, de drop eye, que é uma cirurgia que a gente faz num olho de um aruanã, por exemplo. E os caras, porra, nunca tinham escutado falar numa anestesia quanto mais a cirurgia de drop eye. Eles têm lá, tinham um aquário de um amazônico, enfim. Fiquei um tempo lá, voltei pro Brasil. Qual do tempo você ficou lá? É, quase seis meses. Quase seis meses. E nesse tempo, eu tinha que voltar, tal, voltei à clínica, falei, bom, voltei pro Brasil, fudeu, e agora? O que eu vou fazer da vida? Comecei a clínica, e aí que o que surgiu por nós de abrir é a Dr. Fish, que é a minha empresa de aquarismo. Eu abri uma loja de aquarismo. Tem Instagram também? Não, não tem Instagram, porque eu não tenho saco pra ficar, mas tem muita coisa sobre a parte de peixes também na minha página lá, atendimento, a parte medicinal de peixes também, eu compacto tudo junto lá. Certo. E aí eu abri uma loja de aquarismo, chamada Dr. Fish, onde sempre o meu intuito era interligar a medicina veterinária junto com a aquariofilia, ou seja, trazer as duas coisas pra uma só. E aí começa a minha, mais uma batalha de vida minha ali, profissional, que era o quê? Era mostrar pra todos que sim, existia médico veterinário pra peixes, porque era o que eu mais escutava, mas existe médico veterinário pra peixes? Isso era uma coisa também que eu escutava. É aquilo, tipo, deixa o Beto morrer, você vai pagar uma consulta de 150 pau pra um peixe que vale 7, tá ligado? Só que às vezes o peixe não vale 7, às vezes o peixe, mano, é o membro da família, tá ligado? Pois é, cara, e aí, mas eu tinha uma técnica também que eu fazia, no mínimo, o tutor do peixe refletir. Eu abri, primeiro, a loja, a clínica e tal, e eu batia muito de frente, principalmente com fornecedores, né, que questionavam isso, existia, nem sei se ainda existe, mas existia um processo jurídico ocorrendo, falando que as lojas de aquarismo e não precisavam de um responsável técnico na loja, porque eles alegavam que não existia veterinário pra peixes, né? Hoje eu ainda nem sei se tá rolando isso, tá? Porque eu tô um pouco afasado. Tudo bem. O que é bem estranho, né? Porque poderiam alegar isso, mas poderiam também contratar um biólogo pra dizer, né? É um dos motivos pelo qual eu brochei de aquarismo, mas, enfim, eu respeito quem faz da forma correta. Isso aí é só pra você economizar. Essa que é a verdade. Sim. E aí, essa é uma... Pá, foi indo, nossas batalhas lá, e aí essa questão do tutor, né? Isso eu chego também em aula, eu falava, né? Eu falo em aula, eu falo pra minha aula, em palestra, eu falo assim, quantos de vocês aqui já tiveram um beta na vida? Aí, tô lindo. Quantos de vocês aqui, durante a vida inteira desse beta, já gastou pelo menos cem reais com esse beta? Um ou outro, levanta a mão. legal. Quantos de vocês aqui já tiveram pelo menos um vira-lata na vida? Ó, galera. E quantos de vocês aqui já gastaram pelo menos cem reais com esse vira-lata? Bom, vamos lá. Não faz sentido isso? Por que que vocês gastam cem reais com um animal que, teoricamente, vale dez vezes menos do que um beta? Porque um beta, numa loja, é vendido mais ou menos por dez reais. Se a questão é não vou gastar cem reais numa consulta, eu tô chutando cem reais, tá? Com uma consulta com um animal que vale dez conto, por que que você gasta cem reais com vira-lata? E não fazendo apologia, maus-tratos, pelo amor de Deus. Mas é uma comparação. Por que que você gasta dez reais com um animal que vale dez menos, dez vezes menos do que um beta? E a galera ficava assim. E era isso que eu colocava pro tutor. Muitos tutores, ok, convencia, passava por consulta, ou no mínimo, me escutava pra levar a melhor ração, fazer um filtrinho, um aquário maior, não levar aquela beteira escrota. O beta se fode muito, né? Por conta dessa cultura da beteira, da ração também, que fazia uns granos que o bicho, a mandíbula é super frágil, não consegue, aí cai tudo no fundo. Pois é. Não dá pra entender. No mínimo, ou fazia o cara ir embora pensando, cara, pensando que ser humano de bosta que eu sou. Você formava tutores de beta responsáveis no mínimo. É, no mínimo. Ou fazia ele pelo menos o mínimo de consciência. E aí, isso eram umas coisas que eu conseguia fazer na Dr. Fish, né? E aí, foi passando o tempo e tal, e eu comecei a me envolver também com endoscopia, que já era uma coisa que eu já gostava paralelamente muito. E tanto é que eu falo, a primeira endoscopia que eu fiz na minha vida foi numa potomotrigon, que é uma raia de água doce. Potomotrigon é aquela pintada? É uma das, né? Preta com pinta branca? Não, essa não. Essa é uma motoro, é uma raia. A potomotrigon é a marronzinha, que pode ser toda marrom, mas pode ser umas pintinhas um pouquinho mais claras, assim. Faz tempo que eu vim com elas. É uma marronzinha. Mas é a mais comunzinha, a Strix, né? A potomotrigon Strix, que eu fiz. E foi a primeira endoscopia que eu fiz na minha vida, na cara e na coragem, de um cliente, que eu fazia manutenção domicílio na casa do cliente. Tinha uma equipe que ia lá e ia fazer a limpeza. E aí, essa história é legal. Ele falou pra mim assim, Renato, minha raia tá sem comer já faz uns dias, isso numa quinta-feira. Mas conta aí, cara, o que aconteceu? Cara, você acha que pode ter sido o seguinte? Eu falei, ah, domingo eu tava aqui em casa com a galera, tal, não sei o que, ah, conta aí. E é o seguinte, a gente tava fazendo um churrasco e eu matei uma Jack Daniel's Honey aqui com eles. Pra? Não, eles tavam fazendo um churrasco. Aí ele bebeu. Não, desculpa, desculpa, eu entendi Jack Dempsey. Eu falei, ah, catou, pescou o peixe e matou na frente dos outros. Não, não, não. Ele matou uma Jack Daniel's Honey, né, que é o escão. Eu falei, nossa, a raia se impressionou de ver o bicho morrendo na frente dela, tal, mas aí que tá. Se impressionou com uma garrafa. Um Jack Honey. Ele falou, eu matei aqui com a galera no churrasco com uma Jack Daniel's Honey. Aí eu peguei aqui um espeto de coração e eu cortei e joguei pra lá. Agora eu tô em dúvida se eu joguei com palito. Falei, puta merda. Puta merda. Isso era quase oito da noite. O funcionário já tinha ido embora, não conseguia mandar ninguém, eu não consegui ir até lá porque eu falei, cara, seguinte, não tem como radiografar hoje, não tem como fazer ultrassom hoje, eu acho que era uma sexta-feira, não, quinta, não lembro. Mas enfim, eu falei, traz ela pra cá e a gente vê o que a gente faz. Tranquilo, o cara levou dentro do saco, olha, eu tenho anestésico aqui, dá pra fazer a seguinte coisa, eu tinha um boroscópio, não sei se tu sabe o que é um boroscópio, é como se muito menos quem tá assistindo ou ouvindo. O boroscópio é como se fosse uma câmera de endoscopia, tipo uma camerazinha na ponta que você coloca em cano, tal, e aí tem uma telinha que sai a imagem, tanto é que hoje vende até no AliExpress da vida, aquelas camerazinhas que você coloca assim que liga no celular, que é uma camerazinha assim. Quem quiser fazer um enema aí, já sabe onde encontrar. Já sabe. E aí, eu falei, dá pra fazer e tal. Mano, dito e feito, cara, anestesiei o bichinho, tem também lá no meu Instagram, a gente publicou, publicou um trabalho com isso. no YouTube? Ainda não. Tava perdendo dinheiro. Ainda não. Ainda não. Não que eu ganhe muita coisa, pelo amor de Deus. Ainda tô longe, mas... Então, e aí... Tem que pôr? Tem que ir, tem que ir. Tão pensando, tão pensando. E aí, cara, eu olhei e tava, falei, puta, tá aqui. E ela tava justamente na horizontal presa. O que que eu fiz? Eu olhei, entrei com uma pinça normal de apreensão, pinça, essas pinças de cirurgia, fui, fui, fui. Aí, na hora que ela bateu na pinça devagarzinho, eu fechei e comecei a tracionar pra fora, puxar pra fora de novo. Quando eu senti a resistência, eu falei, tá aqui. Não vai dar. Não. Aí eu falei, cara, vou ter que tirar. Aí eu fui tirando devagar, fui puxando devagar, porque se eu puxasse de tudo, podia passar quebrando, ficaçando tudo. Soltou. Nessa que eu soltei, veio, sai o palitinho, cara. Palitinho de churrasco? Não, pedacinho assim, Mas sai um pedacinho assim, porque ela ficou preso dentro do esôfago assim, indo pro estômago do bichinho assim. Meu, já tá causando um incômodo imenso em bicho, cara. Tiramos, beleza. Falei pro cara, tá, ele levou, deu um, cara, o bicho ficou uns dias sem comer ainda, mas deu uma semana e pouco, o bicho voltou a comer. Foi, foi, foi irado, cara, assim, ele me ligou, Renato, o bicho comeu, cara, era aquilo e tal, 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 aí depois de uns meses, cara, puta, o cara foi viajar, ele, era um apartamento que ele morava, acabou a energia, e aí aconteceu um, um desastre lá na parte dele. Bom, você acabou a energia, acabou o filtro, e aí, acabou tudo, morreu todo mundo, meu Deus, não dá nem pra imaginar. É igual aqueles vídeos que você vê, tipo, sair e meu aquário estourou. Aí você chega, mano, os bichos todos no chão. Pois é, mas aí moral da história, tive a Dr. Fish, eu quero dizer o seguinte, depois de tudo, velho, passei por chacota, por piadinha, eu escutei de tudo, cara, juro pra você, cara, eu passei, assim, muita coisa que me fazia refletir, me fez quase desistir, me fez ficar chateado, me fez chorar. É, te deixar na dúvida, tipo assim, né, você fala, pô, tô com uma ideia legal, uma ideia nova, tal, não sei se vai dar certo, porque não é uma coisa que todo mundo faz, aí chega, né, a avalanche de opiniões que falam, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu escutei muito isso. É muito difícil você resistir a essa maré do não vai dar certo. É, e, puta, cara, eu escutei, e aí hoje eu chego, assim, em 2021, sabe, eu vejo uma galera da Vete mesmo, atendendo peixe, sabe, e aí mais do que isso, eu vejo uma galera da época de aquarismo mesmo, fornecedor, dando mais valor pra veterinário, e mais do que isso, eu vejo aquariofilista, aquarista, famosinha aí de YouTube, o caramba, que na época falava que não tem, sei o que, veterinário, que inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser polêmica, hein, que é vontade, que faz, que comete, cara, um, que chega a ser criminoso, tá, que faz receita de medicamento, de antibiótico, sem ser veterinário, sem ser veterinário, isso é crime, porque acontece o seguinte, o único profissional, credenciado, autorizado, pra poder receitar medicamento, e tudo mais, é veterinário, para animais, é veterinário, sim, que fique claro isso, e quem não gostar, paciência, se algum aquarista estiver escutando, paciência, porque é a real, ah, mas, não tem acesso, o caravanja, não sei o que, hoje, tudo bem, hoje não tem desculpa, pra não procurar um veterinário, se tu jogar no Google, tu encontra veterinário, hoje não tem desculpa, tá entendendo, é, é, você não faz isso com teu filho, cara, você não vai chegar se dando paracetamol, sem mais nem menos, se o moleque estiver lá, sangrando pelo nariz, ou cagando sangue, cara, você não faz isso, por que que tu vai fazer com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu peixe? Muitas vezes a pessoa fala, ah, peixe e tal, porque tem noção do, sei lá, compro platia, na época era 50 centavos, hoje em dia, o platia deve ser 5, 10 reais cada um, mas enfim, depende do platia, exato, independente do valor, é, a questão é aquela, sabe, você se comprometeu a cuidar daquilo, geralmente, quem gosta de bicho, já procura, é, adquirir de uma maneira correta, quem gosta realmente, né, então não tem por que você ficar, porra, sabe, você, você não tá mais no, no tempo que meu pai fala, a gente dava o resto de comida pro cachorro, e ele nunca precisava ir no veterinário, esse tempo acabou, sabe, a gente tem que assumir as responsabilidades, se você quiser ter um peixe, seja ele qual for, existem as opções, caso ele fique doente, né, não é pra você ficar ignorando, ou procurando na internet, simplesmente, o que é pra fazer, porque, meu, é, e hoje, e hoje, esses mesmos aquaristas, das antigas, que falavam isso, são os mesmos aquaristas hoje, que tá fazendo live com veterinário, sabe, e falam, e legal, não posso te falar, aprenderam, talvez, não sei, não sei, eu não sou do meio aquarismo, o aquarismo, na verdade, há um tempo atrás, eu lembro que eu lia, pegava veja, abria, tal, falava, meu, peixe é o bicho mais pet, que tem em São Paulo, ganha de cachorro, tal, aquarismo é o hobby, tipo, sabe, primeiro que, eu não gosto de tratar esse assunto, de ter bicho como hobby, pra mim isso não é hobby, pra mim isso é responsa, tal, mas enfim, é, mas de qualquer forma, eu vejo que isso tem, isso é uma discussão minha também, dentro da veterinária, dentro da veterinária, quando eu falava, trazer o aquarismo pra veterinária, era descaracterizar esse termo hobby, porque, eu queria, abolir esse termo hobby, trazer aquariofilia, ou aquarismo pra veterinária, veterinária pro aquarismo, era isso, abolir o termo hobby, não, posse responsável, é um posse responsável, da mesma forma criadouro, tipo assim, eu, tem vídeo no meu canal, que, que mais dava no começo, assim, quando eu comecei, era de mudskipper, puta, cara, quando eu era pequeno, eu morria de nojo, de peixe e tal, fui ficando mais velho, eu falei, mano, eu quero ter um mudskipper, que é um peixe, mano, que eu tinha nojo, que fica fora d'água, é irado, comia na minha mão, treinei o bicho e tal, do caralho, só que aí você procura, artigo científico, tem algum relato de reprodução, sobre cuidados humanos, de mudskipper? Não tem, você precisa controlar maré duas vezes ao dia, salinidade, o caralho, então, a minha conclusão é, aquele bicho que eu comprei na loja da esquina, foi retirado de um manguezal lá das Filipinas, tal, e transportado pra cá, não sei o que, não sei o que lá, isso eu sou contra, tá ligado? Por que que a minha cobra vem no criador, microchipada? Por que que o meu cagado vem lá com documento, não sei o que lá, não sei o que lá, o meu cachorro vem no canil, com não sei o que lá, não sei o que lá, e eu vou ficar comprando um monte de peixe que, tu não sabe, o quesito muda assim, tipo, uma hora o pet shop famosão, tá vendendo o lagostim vermelho da Louisiana, que é um bicho super invasor, aí de repente o Ibama proíbe, e aí tá vendendo o Atiagabonenses, que é um outro bicho que... Não vai longe, vai longe, é o que tá acontecendo com essa axolote, que todo mundo fala que tá legalizado a legalizar, tá legalizado a axolote? Ou a Xenopus, tá legalizado? Então Xenopus, ninguém sabe, ninguém sabe, agora eu te digo uma coisa, como é que você legaliza um animal exótico, e você não tem um criador que reproduza, que não pode ter um criador que reproduza esse animal legal dentro do país, e você não pode importar ele? Olha como são as vezes, olha como são as vezes, é um rantouro, tem uma rantouro ali no meu quarto, a rantouro ela é um animal com um altíssimo potencial invasor, e é doméstico, é considerado doméstico, por isso que eu posso ter essa rantouro aqui, sem precisar de documento nenhum, olha que absurdo, e é um animal que se você soltar um casal numa lagoa em qualquer lugar do Brasil, eles vão destruir a lagoa, comendo, cantando, impedindo os outros animais de se encontrar, é um potencial invasor altíssimo, transando loucamente, assim como, tanto a rantouro, a gente pensa nos Everglades, rantouro, tigre d'água norte-americana, lagostinho da Louisiana, sabe, é o combo dos animais invasores, então a gente muitas vezes acaba criando umas burocracias que não tem nada a ver, pra uma galera que quer tipo, meu, investir num criador, num animal legalizado, num animal que tipo, porra, a pessoa tá pagando dois, três pau num animal, você acha que ela vai soltar? Não, e assim, sabe, um animal ser legalizado, tem que ter nota fiscal, me apresente nota fiscal, por exemplo, uma nota fiscal do Maxolot, escrito lá, o Maxolot, anfíbio. Tu não tem, não tem, não tem. Eu quero ver a nota fiscal descrita como anfíbio, como anfíbio, eu quero ver, ainda não vi, tipo, não vi ninguém me apresentando essa nota fiscal lá, anfíbio. Porque não tem criador. Eu já escutei, eu já ouvi muita gente me contra, é legalizado sim, é legalizado, tranquilo, eu acredito que possa ser, me mostra a nota fiscal, porque serpente vem lá, descrita, tal, microchipada, vem com o nome da pessoa, e vem lá, descrita, o que que é? Uma serpente, nome científico, pá, 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 falando que é uma serpente, não vem? Ou tu é errado? Não, vem, com certeza. Tá certo. Ave também, não vem? Também. Nome científico, anilha, anilha, proprietário, tal. Eu quero ver a Axolot também, me mostrando isso, eu fecho minha boca, show de bola. Tá rolando de um jeito legal. Só não sei da onde vem, mas se tá assim, tá bom. E o Axolot é um caso tão paradoxal, que é um animal que ele tá praticamente extinto do ambiente natural. Ele é originário de uns lábios lá do México, onde você não encontra mais o animal, e no meio pet, você encontra ele de diversas cores, variedades, o caralho, sabe? Então, é claro, é um exemplo isolado, entre aspas, sim e não. Mas, é pra se pensar, né? Até onde vale a pena você, entre aspas, ir contra o tráfico, proibindo criação, porque de fato você não vai contra. Quem quer ter, arruma uma forma de ter. E é a que mais fode as bichas. E aproveitando o gancho, Axolot também é um que eu já fiz endoscopia. Como é que você faz uma endoscopia no Axolot? Calma, é adulto, assim? É. Desse tamanhozinho. É. Tinha algumas gramas também. E ele tinha engolido sete pedras. Sete pedras. Fitófago, né? Que a gente fala. Bicho que come solo. Litófago, fitófago. Não, fitófago é planta. É litófago, né? Acho que é litófago. Geófago, geófago. Geofagia. Que come tipo solo, assim. Vai, vai. É, mas acho que litófago também, né? Litófago eu acho que talvez dá pra ver. E tinha engolido três pedras de aquário. O que cabe na boca da Axolot, ela manda ver também, né? É extremamente carnívoro. Inclusive tem hábitos de canibalismo. E sete pedrinhas no raio-x deu pra ver. Tem lá também no meu Insta. E, cara, foi bem legal. A gente entrou com o endoscópio, tirou a sete. Pá, pá, pá. Tipo um cálculo renal do Axolot. No estômago. Um cálculo estomacal. É. Tiramos as sete. As sete pedras. Foi bem legal. Deu pra fazer dela perfeitamente. Porque a galera tem muita aquela coisa assim. Um animal muito pequeno dá pra fazer. Dá. Tem e que eu já fiz. Então, isso também é uma coisa que a galera acha. Um animal como é muito pequeno, não tem veterinário. Tem? Hoje em dia tem. Até tem vertebrado. Eu já tenho de polvo. Eu já tenho de um polvo. Eu já tenho de coral, cara. Coral? Um dos animais mais simples que existem? Um canidário? Já tem de estra do mar. Eu já amputei. Tem braço, né? Estra do mar que se regenera. A gente teve que amputar porque ele já tava com uma infecção e vai subindo. Caraca, meu. A gente teve que amputar pra justamente não chegar até o disco e, enfim, matar o bicho inteiro. Que doideira, né? E deu certo. Então, a gente, tipo, na época da Dr. Fish lá, coral, e era simples manejo, questão de temperatura, a própria estrela do mar, o polvo, já tem de invertebrado, cara. De invertebrado, que é uma área aí que, por exemplo, você pode ter um polvo. Você pode ter um polvo? Pode ter um polvo. Você comprar ele numa loja de aquarismo, você pode ter? O cara vende. Sério? O polvo. Você pode ter um polvo, você pode ter um estilado mar. Tubarão, né? Desde que seja autorizado, notinha e tudo mais. Tem notinha? Aí que tá. É isso que eu fico meio puta. Vários bichos que você compra na loja de aquarismo, não vem com nota e o cara não sabe nem informar de onde veio. Tipo o Mudskipper. Agora, quando é um coral, um polvo e tal, aí eu acho que já mudou isso. É, o Mudskipper também deveria te fornecer uma nota, né? Porque quando você compra o Mudskipper, ele te vem... Você compra, eu tô dizendo como lojista, né? Ele vem a nota dele também, o Mudskipper, né? Você vem a nota fiscal dele pra você e você, se o tutor quiser, você o fornece, né? Então, pedir você como... por direito, você pode ter. Mas quase ninguém pede por ser um peixe, né? Não, o que você falou é muito interessante. Porque a partir do momento que a loja tá vendendo aquilo sem nenhum empecilho legal, você pode ter. Sim. Então, acho que é por isso que eu acabei bruxando um pouco de aquarismo. Porque são poucos os peixes que a gente tem uma garantia de onde vieram e tal. E como eu me tornei tão ligado a essa questão do criador ou autorizado, com ave, com réptil, com mamífero, com canil mesmo, eu falava, tipo, porra, e os peixes? Tá ligado? Não, e assim, tem muita gente que trabalha legal, cara. Tem muito criador, tem muita psicotera legal, cara. Sim, sim, sim. E eu sou totalmente a favor da criação. Eu sou diferente aí de uma galera que é contra, radicalmente contra. Eu sou a favor desde que seja uma criação legal. Desde que façam legalmente, tudo bonitinho, certinho. Desde canil a um... Seja um criador de aves, que seja de répteis, que hoje tem vários, e a maioria aí, pelo menos o que eu vejo, os mais famosos, aí são tudo muito bonitinhos, são bem criados, são bem feitos, sabe? Então, assim, eu acho... Eu sou totalmente a favor. Eu sou muito a favor. E esse tipo de coisa combate o tráfico. Exato. Esse tipo de coisa acaba com o tráfico? Não. Mas ajuda a combater. Tem muita gente que compra um animal, muitas vezes, no tráfico, porque quer o animal e não sabe a forma correta de adquirir. Mas vai acabar com o tráfico, de fato? Não, não vai. Mas vai ajudar. Vai ajudar muito. Terceiro maior tráfico que a gente tem, se aperte pra drogas e armas, cara. É difícil você combater isso. Exato. É assim... A nível internacional, né? A galera levando nossos bichos lá pra fora pra tentar estudar toxinas, venenos, o caralho, sabe? Ou que seja pra tomar posse, cara. Hoje você vê países fazendo modificação genética no acaradisco, falando que o acaradisco é... Ô, acaradisco? Os caras pegam acaradisco aqui selvagem, levam pra fora, mudam toda a cor, fazem todo o cruzamento genético, fazem uma cor que não existe aqui e falam, ó, nosso acaradisco é nosso aqui. Não existe nenhum rio do mundo lá, deles lá, que tem acaradisco, mas falam, é nosso. Sabe? Acontece isso muito. Então, isso que eu acho engraçado. Por que que tem um... Por que que não tem o controle, por exemplo, com relação a isso, e tem um controle tão rígido com relação a quem tem um animal de forma legalizada, sabe? Isso que eu fico puto. É paradoxal. Eu sei que eu não posso culpar, eu sei que tem... E quando tu vende a matriz e compra os filhotes da matriz mais caro do que você vendeu a matriz? E quando acontece isso? Não, aí vão falar, não, calma, o veterinário Renato tá sendo mercenário. Vamos lá pro exemplo da Arara Azul. Ararinha Azul. O Brasil não teve condições de manter o animal conservacionisticamente, de fato, no meio natural. Aí, beleza. Põe o zoológico de São Paulo pra tentar fazer a reprodução do bicho. A gente não tinha exemplares o suficiente. Aí a gente vai pedir pra quem? Pra Berlim e pra Arábia Saudita. Aí você para e pensa. Como que esses animais foram pra lá? Em Berlim e na Arábia Saudita. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu cuidar dos nossos. Então, a gente precisa desses animais que sabe-se lá como foram parar nesses lugares. E aí, meu, a gente teve que, de fato, implorar pro sheik da Arábia Saudita falar, Meu, você tem um bagulho aí que no mundo inteiro só você e a Alemanha tem. Por favor, ofereça algumas matrizes genéticas pra que a gente possa tentar corrigir o nosso erro e devolver a espécie pra genéticos, sabe? Se o cara quisesse ser um cuzão, pensasse só na grana, ele ia falar, Não, eu tenho um patrimônio genético e material aqui que interessa muita gente, eu não quero. Quero manter só aqui pra mim, sabe? Então, tipo, se for pensar nesse lance de, Ah, a galera só pensa em grana? Meu, não. Não é tão simples assim. Não é, cara. Não é. E o peixe ainda é muito banalizado. Eu imagino. É muito banalizado porque não tem uma fiscalização, sabe, com muito afinco. Cara, é muito banalizado, é muito largado, cara. É muito largado. E, assim, apesar de estar em evidência, estar melhor, tem muita coisa maquiada. A galera acha que tá tudo mudando, não sei o que, não sei o que lá. Não. Tem muita coisa maquiada porque tem muita gente com interesses aí e tal. Tem muita coisa que a gente vê. Porque, eu digo, na medicina veterinária, sim, tá mudando. Legal. A gente tá vendo muita gente boa, vindo, trabalhando, competindo e tal. Na conservação? Conservação, também. Também. Mas você tá falando exclusivamente no lance do aquarismo. No aquarismo. No aquarismo. Também. No aquarismo, assim. Cara, eu não vou generalizar. Mas essa questão de, ah, veterinário, vamos abrir um espaço pro veterinário, ou não sei o que e tal. Tem muita coisa maquiada aí, cara. E eu acho que muita coisa ainda vai aparecer. Muita coisa estranha vai aparecer com o tempo. Porque hoje com a internet, nada mais você esconde. Sabe? Hoje com a internet, com mídia social, você não esconde mais nada. Você pode até tentar por um tempo. Mas depois a casa cai, né? É aquilo que eu sempre falo. O print é eterno. É. O print é eterno. Perfeito, é. É complicado, cara. Então, gente, esperamos cenas dos próximos capítulos pra tudo, né? É isso. É. Então, aproveitando a sua fala, vamos esperar as cenas para os próximos capítulos que você tiver aqui, Renato. Show de bola, cara. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Tom. E eu tenho certeza que você tem muito mais pra contar aí pra gente. Sim, sim. Você tá convidadíssimo pra voltar aí. Cara. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Cara, sensacional. Obrigado pelo espaço, por contar um pouquinho aí da área de mínimo invasão, endoscopia. Mostrar um pouco pra galera o que é. Eu espero que eles tenham entendido, né? Os seus seguidores entendindo o que é. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar. Claro, claro, claro. Eu sou mega acessível. Eu não tenho... Quem me conhece sabe, eu não tenho frescura nenhuma. Me chama no Insta. Foi um pouco chato de marcar com você. Tô brincando. Foi? Eu não me lembro. É, tô zoando. É lógico que é, porque a gente não sabe. É, não, mas a gente... Por minha culpa também, né? Tipo, de tempo, de disponibilidade. Não, tô zoando. Não, mas assim... Não, mas você sabe, tipo... Acessível de responder você sempre foi. Você sempre foi, claro. Eu trabalho com celular, cara. Eu não posso ficar mais assim. Até no Instagram. Eu me recuso, cara. Até as pessoas que eu não conheço, de pelo menos não dar uma satisfação, sabe? Claro. Você vê a galera interessada, sabe? Tem como. Não que eu... Eu não sou ninguém, cara. Eu não sou o Tom aqui que tem um baita de um... Pelo amor de dar. Pôde ser bombado, mas... Mas o que eu quero dizer assim, quem tiver alguma dúvida em relação à mínima invasão ou que eu possa esclarecer de alguma forma, cara, fiquem à vontade. Eu sou mega acessível. Cara, eu não censuro conhecimento. O pouco que eu sei, quero compartilhar. Eu acho que a única coisa que você deixa nesse mundo é o seu pouco legado, tá ligado? E é o que meu pai sempre falou pra mim assim, pra baixo da terra você não leva dinheiro, tu não leva nada. E o que ninguém nunca te tira é o conhecimento. É o conhecimento. E o que você pode deixar um pouquinho aqui é o seu legado, o seu nome. E se eu puder contribuir com medicina veterinária, conservação, pesquisa, ciência, sei lá, se eu posso ser útil pra isso, porra, contem comigo 100%, 1000% que eu vou estar à disposição. É isso. Muito obrigado, Renato, mais uma vez. Obrigado, Tom. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma vontade de perguntar alguma coisa, querem saber como é que a Rogília é um cara que trabalha em zoológicos, em aquários, com peixes. Aí, ó, a oportunidade tá aqui, né? O intuito do podcast é esse, trazer aqui profissionais da área, valorizar esses profissionais, mostrar o que eles fazem, tirar a dúvida de você que tá aí nos assistindo, que tá querendo saber, ah, faço biologia, faço veterinário, não faço nada disso, deixo só como um hobby e tal, gosto, quero apoiar de alguma forma, enfim, né? Continue acompanhando. E é isso aí. É isso. Muito obrigado. Inscreva-se no canal do Bicho Paulistana pra não perder mais nenhum episódio, nenhum corte. Deixe aí a sua curtida. E até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.